Descansar em Deus No livro de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30 diz Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Acalmar-se e alegrar-se Essa escritura é muito confortadora. O Senhor dá refrigério à nossa alma. Nesta passagem, o próprio Jesus nos convida para nos dar refrigério, mas não refrigério para nosso corpo, e sim para nossas almas. Podemos descansar fisicamente, porém nossa mente e nossa alma poderá continuar se movendo. O corpo descansa, mas internamente continuamos acelerados. Jesus diz para você e para mim hoje Se você estiver perturbado, venha a mim Se você está cheio de problemas a resolver, venha a mim Se você não sabe o que fazer, venha a mim Se você está passando por qualquer fardo em sua vida, venha a mim Se buscarmos ao Senhor, encontraremos refrigério e alívio Podemos dizer que, na verdade, a nossa alma precisa de umas férias Podemos tirar férias do nosso corpo e, ainda assim, não estaremos de férias de nossas almas Temos duas vidas Temos duas vidas, uma interna e outra externa E com toda certeza, a nossa vida interior é extremamente mais importante para Deus Do que a nossa vida exterior Infelizmente, a grande maioria das pessoas preocupam-se muito mais com as exterioridades Nossa mente e nossas emoções precisam de férias Precisamos mudar a forma de encarar a vida Podemos nos tornar cansados interiormente devido ao turbilhão de pensamentos Diversas decisões a tomar e muitas conversas internas Precisamos aprender a fazer uma coisa de cada vez Normalmente, no período noturno, estamos mais cansados mentalmente Devido à correria do dia E, apesar da oportunidade de descansar nos nossos corpos A nossa mente não para Preocupação e medo nos desgastam por dentro Excessiva preocupação sobre o que as outras pessoas pensam sobre nós Irá nos desgastar A insegurança também nos desgastará Por vezes, poderemos até ficar doentes Pois não desligamos internamente Se você se enquadrou no que eu te falei até agora Você precisa tomar uma decisão A decisão de mudar Você precisa buscar a paz interior E não irá consegui-la se não fizer isso de propósito Temos um inimigo de nossa alma Que rouba a nossa paz constantemente Essa é uma das finalidades dele Perturbar o tempo todo Quando Jesus estava em Betânia Na casa de Marta e Maria Ele falou para Marta que ela estava muito perturbada Enquanto Maria sentou-se à sua frente E quis descansar na sua presença Todos nós temos um pouco de Marta e Maria dentro de nós As coisas pelas quais nos preocupamos Não resolvem nossos problemas As pessoas não vão mudar através do nosso esforço O mundo não mudará com as nossas preocupações Nós é que precisamos mudar a nossa postura e atitudes Se não mudarmos através de uma decisão Permaneceremos imaturos na fé E cada vez mais cansados da alma Agora, como se comporta uma pessoa espiritualmente madura? Uma pessoa madura na fé Mantém uma postura calma Até mesmo nos momentos mais difíceis São pessoas que não agem emocionalmente Nem por sentimentos Agem na verdade pela fé A palavra emoção quer dizer Levantar-se e sair Temos que parar de agir emocionalmente Precisamos parar de seguir os instintos De uma forma descontrolada Como seres humanos Possuímos diversas emoções Temos sentimentos O que precisamos fazer É controlar esses impulsos emocionais E isso somente conseguiremos Com a ajuda do Espírito Santo Nem tudo em nossa vida acontece Como realmente gostaríamos E nessas ocasiões ficaremos chateados Isso é normal de acontecer com qualquer pessoa Até mesmo com aquelas de muita fé O que não podemos é embarcar Nesse sentimento de chateação Infelizmente, a maioria das pessoas Ficam facilmente chateadas Às vezes começa com um pequeno desapontamento Que quanto mais falamos a respeito Mais ficamos incomodados Virando uma chateação Com algo muito pequeno Que não faria a menor diferença Em nossa vida No Salmo 94, versículos 12 e 13 diz Como é feliz o homem A quem disciplinas, Senhor Aquele a quem ensinas a tua lei Tranquilo Enfrentará os dias maus Enquanto que para os ímpios Uma cova se abrirá Quando somos ensinados pelo Senhor Ele nos disciplina Para que tenhamos paz Quando algo ruim acontece Deus nos dá o poder Para mantermos a calma Em época de aflição Quando somos devidamente Disciplinados pelo Senhor As circunstâncias imprevistas Não incomodarão Pois saberemos lidar Com qualquer situação Por pior que possa parecer Não podemos permitir Que as coisas do mundo Incomodem a nossa vida Se não mantivermos a calma Manteremos nossas mentes E almas perturbadas E com isso não teremos ouvidos Para ouvir a Deus Se não mantermos a calma Não poderemos ouvir de Deus Se não mantermos a calma Não poderemos operar com sabedoria Quando estamos perturbados Tomamos decisões tolas Que comprometerão ainda mais A nossa vida Ocasionando mais problemas Quando estamos vivendo Em um período de chateação Esse será o pior momento Para tomar qualquer tipo De decisão Grave isso Nunca tome uma decisão Quando estiver chateado Pois essa decisão Será tomada no calor das emoções E como sempre falo Vivemos pela fé E não pelas emoções E sentimentos Se vivemos pelas emoções Será derrota Atrás de derrota Vivi assim Por muito tempo Jesus é nosso grande exemplo Ele não se conformou Com o mundo E andou no espírito Quando estava cansado Ele se afastava Das multidões E retirava-se Para um lugar Para descansar Orar E ficar sozinho Jesus tirava um tempo Para ele E por que não devemos Fazer isso também? Por muitas vezes Mesmo precisando Se retirar Deixamos as necessidades Das pessoas Nos controlar E nos manipular Deixamos pessoas Controlarem as nossas vidas Precisamos Precisamos parar De ficar preocupados Com a opinião Dos outros A nosso respeito Não podemos Nos matar Para manter Relacionamentos Com certas pessoas Que não estão Se importando Conosco Na mesma proporção Com a qual Nos importamos Com elas Isso não quer dizer Para nos afastarmos Dessas pessoas Mas sim Orar por elas E deixar De alguma forma Deus trabalhar Na vida De cada uma Deixamos a preocupação Tomar conta Da nossa vida E na maioria Das vezes Preocupações Que não farão Diferença nenhuma Em nossa caminhada Olhe para os seus Problemas e preocupações E diga Eu vou sobreviver No livro de Colossenses Capítulo 1 Versículo 11 Diz Sendo fortalecidos Com todo poder De acordo com a força Da sua glória Para que tenham Toda perseverança E paciência Com alegria Paulo diz a todos nós Nesta passagem Que ele orava Para que suportássemos Qualquer aflição Ou tribulação E ainda Ficarmos alegres Felizes Ele não orou Para que os problemas Desaparecessem E muito menos Para que os problemas Não aparecessem Jesus disse Neste mundo Tereis aflições Nosso Salvador Afirmou Que teríamos Problemas Em nossa vida Porém a forma De encará-los Ficou por nossa conta Podemos escolher A chateação Ou descansar E esperar O agir de Deus Em Colossenses 3.12 Diz Portanto Como o povo Escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se De profunda Compaixão Bondade Humildade Mansidão E paciência Nesta passagem Observamos Como o povo De Deus Deve portar-se Você considera-se Um escolhido De Deus? Então mude A sua postura Mude o seu rumo Ter uma postura Interior De um filho Escolhido De Deus Precisamos Parar de viver Uma vida miserável Cheio de pena De nós mesmos Culpando a tudo E a todos Pelos nossos problemas Precisamos Parar De se envolver Com os problemas De outras pessoas Ficamos tão focados Em tentar resolver Problemas alheios E isso pode prejudicar O nosso relacionamento Com Deus Precisamos parar De tentar consertar O que não Nos compete Consertar Envolver-nos Em problemas Alheios Irá trazer Chateações Em nossa vida Deus nos dá Diariamente Gratuitamente Uma dose De graça Ele Não nos dará A graça Que pertence A outra pessoa Viver o hoje Com respeito Ao amanhã Roubará O nosso hoje Desacelere Tenha bom ânimo Faça uma coisa De cada vez Descanse E desfrute Da vida Que Jesus Morreu por você No livro de João Capítulo 14 Versículo 27 Diz Deixo-lhes a paz A minha paz Lhes dou Não a dou Como o mundo A dá Não se perturbem Os seus corações Nem tenham medo Quando ler a Bíblia Preste atenção Nos verbos Nesta passagem Fica claro Que a paz De Jesus Já é nossa Ele já nos deu Porém Cabe a nós Buscá-la Essa paz Não cai do céu Como pozinho mágico Precisamos buscá-la Persegui-la Para viver Essa paz Em nossa vida Precisamos mudar Os nossos objetivos Chega de aborrecimento De raiva De preocupação De chateação Lembre-se Desta frase Para sempre Não são as circunstâncias Que nos chateiam Mas nós Que nos chateamos Pelas circunstâncias Repito Não são as circunstâncias Que nos chateiam Mas nós Que nos chateamos Pelas circunstâncias Descanse em Deus E siga em frente Senhor amado Entra em sua santa presença Neste momento Pai Estamos aqui Seus filhos e filhas Em oração Buscando a sua face Muitos de nós Senhor Estamos cansados Da mente E da alma Por mais Que tentemos Descansar Fisicamente Nossa voz interior Não para Chega Pai Não queremos viver assim Pois sabemos Que precisamos Entregar as nossas Preocupações No seu altar Descansar e viver a vida Que Jesus Morreu por cada um De nós Perdoe-nos Pai Pela nossa ingratidão Jesus Jesus Derramou seu precioso sangue No madeiro E estamos aqui Atordoados Reclamando E cheios de Ansiedade Ajude-nos Senhor Pela ação do seu Espírito Santo A acalmar nossos corações Aflitos E oprimidos Somente a sua misericórdia E graça Que poderá nos sustentar Hoje Pai Estamos dispostos A mudar A nossa atitude E comportar-nos Como verdadeiros Cristãos Assim nós oramos Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Servimos Um Deus De recomeços Recomece Hoje A sua vida No livro de Jeremias Capítulo 29 Versículo 11 Se diz Porque sou eu Que conheço Os planos Que tenho Para vocês Diz o Senhor Planos De fazê-los Prosperar E não De lhes causar Dano Plano De dar-lhes Esperança E um futuro Independente Do momento De vida Que você Possa estar Vivendo A verdade Do evangelho É capaz De colocar Você de pé Mesmo Quando tudo Parece estar Desmoronado Existem momentos Que somos Marcados Pelas lutas Ficamos Entristecidos Somos Perseguidos E caluniados Onde nada Dá certo Onde parece que Promessas Não se cumprem Mas Deus Mas Deus Vem te dizer Hoje Para que você Fique em paz Pois ele Não corta A árvore Que frutifica São nesses momentos Que devemos Nos agarrar No poder Do evangelho E recomeçar Esse poder Esse poder Nos mostra Que mesmo Quando tudo Diz não Continua Dentro De nós A voz Do nosso Pai Ecoando E dizendo Que acredita Em nós Que ele Não volta Atrás Das promessas Que ele Nos prometeu Deus É capaz De pegar Alguém Completamente Ferido Marcado Cansado Exausto Das lutas E estabelecer Sobre ele Um novo Começo E sabe Qual é A boa Notícia Mesmo Se você Tropeçar No meio Do caminho Ele Continua Te levantando De novo Se você Se cansar No meio Do caminho Deus Continua Te renovando Quando parece O seu fim Deus Vem te dizer Que é só Mais um Recomeço Essa É a realidade Do evangelho Deus Estabelecendo Realidades Que pelo pecado Havíamos perdido O acesso Existem Pessoas Que não Conseguem Entender A redenção Porque não Entendem O que a redenção Trouxe de volta Para nós A redenção Não é nada Mais que Deus Estabelecendo De novo Aquilo que já Estava acessível Para nós Lá na criação Desde o princípio Em outra Mensagem Falo sobre Algumas Coisas Que experimentamos Com a redenção Mas Como hoje Estamos falando De recomeço Vou repeti-las Para que você Anote Cada uma Delas E recomece Experimentando O melhor Que Deus Vai te oferecer Nesta nova vida Brilhantemente O pastor André Fernandes Fala sobre isso Então vamos lá Nesse recomeço Começamos A experimentar Primeiro A paz Que excede Todo entendimento Filipenses 4 7 Que diz E a paz De Deus Que excede Toda inteligência Haverá de guardar Vossos corações E vossos pensamentos Em Cristo Jesus Dois A ausência De ansiedade Primeiro Pedro 5 7 Que diz Confiai-lhe Todas as vossas Preocupações Porque ele Tem cuidado De vós 3 A proteção Em meio Ao deserto Salmo 23 4 Que diz Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Não temeria Mal algum Porque tu Estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam 4 A provisão Filipenses 4 19 Que diz O meu Deus Há de prover Magnificamente A todas as vossas Necessidades Segundo a sua glória Em Cristo Jesus 5 O cuidado Caiam Mil homens A tua esquerda E 10 mil A tua direita Tu não serás atingido Salmos 91 7 6 O renovo Isaías 40 29 A 31 Diz Ele dá forças Ao homem Acabrunhado Redobra O vigor Do fraco Até os adolescentes Podem esgotar-se E jovens Robustos Podem Cambalear Mas aquele Que conta Com o Senhor Renovam As suas forças Ele dá-lhes Asas De águia Correm Sem se cansar Vão para a frente Sem se fatigar 7 Começamos a entender Os pensamentos Que Deus tem A nosso respeito Jeremias 29 11 Que diz Porque eu bem sei Os pensamentos Que tem a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos De paz E não de mal Para vos dar O fim Que esperais 8 Descanso Mateus 11 28 a 30 Diz Vinde a mim Todos os que estáis Cansados E oprimidos E eu Vos aliviarei Tomais sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrareis Descanso Para as vossas almas Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve 9 União Romanos 8 37 e 39 Diz Mas em todas Estas coisas Somos mais Do que vencedores Por aquele Que nos amou Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o por vir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor 10 A paz João 14 27 diz Deixo-vos a paz A minha paz Vos dou Não a dou Como o mundo a dá Não se turbe O vosso coração Nem se atemorize 11 Salvação Romanos 10 9 que diz Se com a tua boca Confessares ao Senhor Jesus E em teu coração Creres que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Será salvo Essas são algumas promessas Para que você experimentar Em seu recomeço Dentre várias outras A Bíblia fala de recomeço O tempo inteiro A Bíblia diz A Bíblia diz sobre Deus Estabelecendo Algo novo o tempo inteiro Talvez se você for analisar Os heróis da fé Que mais inspiram a sua vida Todos eles se tornaram Homens extraordinários E saíram da zona de conforto A partir do momento Que Deus estabeleceu Um novo começo Por exemplo Abraão Ele teve que abrir mão De tudo Até que Deus estabeleceu Sobre ele Paternidade Sobre multidões Quando Deus escolhe Moisés Ele é deixado em um cesto E é criado Dentro do palácio De faraó Ele abre mão De sua casa E de todas As suas realidades Para ser criado Dentro da casa Daquele Que a princípio O perseguia Mas Deus O levanta Como libertador Do seu povo Quando Noé Começa a construir Uma arca Nada parecia Fazer sentido As promessas Que Deus trouxe Para ele Fizeram com que Durante anos Ele estabelecesse Algo Que não fazia sentido Para ninguém Até Que a chuva Veio Davi Perseguido Por aquele Que ele mais amava Se escondendo Em cavernas Buscando refúgio Em desertos Até que Deus Estabelece sobre ele Um reinado Sobre Israel Que nunca houve E nunca mais haverá Assim Como Jesus Também Foi perseguido Caluniado Crucificado Rejeitado Até que Ao terceiro dia Ele ressuscitou Ou seja É a partir do recomeço Que aquilo Que parecia impossível Agora se torna Inevitável Crise Todo mundo Passa Mas aquilo Que nos diferencia Do mundo É saber que Apesar das nossas crises A nossa casa Permanece de pé A nossa fé Continua Nos dando esperança Porque a nossa esperança Não está naquilo Que os olhos veem Mas está naquilo Que Deus Já falou Ao nosso respeito Existe Uma técnica De restauração Para vasos japoneses Incrível Quando eles Se quebravam Não tinha mais valor Porque o valor Deles Está justamente Na delicadeza Que eles possuíam Da forma Como eles São feitos Até que Alguém Teve uma ideia De restaurar Os vasos Com fios De ouro Então Começou Uma arte Os vasos Quebrados Agora São restaurados E a partir Daquele momento Vasos Que foram Quebrados Passarão A ter mais valor Do que Aqueles Que nunca Se quebraram Porque As marcas Deles Os tornaram Únicos A verdade É que Muitas das vezes Nós queremos Cobrir As nossas marcas Como se Quiséssemos Nos mostrar Perfeitos Mas Deus Nos diz Hoje Que nossas Marcas Nos tornam Únicos E Ele Nos restaura Para o louvor Da glória Dele Não podemos Esconder aquilo Que Deus Estabeleceu Para nós Porque aquilo Que um dia Quase nos Paralisou Agora Nos colocou De pé Novamente Em seu poder De recomeçar Existe Uma multidão Lá fora Esperando ouvir De você O seu Testemunho De milagre Porque o teu Testemunho É a expressão Do poder De recomeçar De Deus Para termos Confiança E recomeçar Precisamos entender Que a nossa Garantia De recomeçar É que a promessa Já foi depositada Em você José Foi rejeitado Pelos irmãos Vendido Se tornando escravo Só que por mais Que os ambientes Mudassem Por mais Que as circunstâncias Mudassem A promessa Que Deus depositou Nele Não saiu De lá Ou seja A única segurança Que você tem Em meio A qualquer tempestade É que tudo Ao seu redor Pode mudar Mas as promessas Que Deus liberou Sobre você Não mudam Diz o Senhor Todas as coisas Podem passar Mas as minhas Palavras Não passarão Em meio Aos desafios Da vida Se você perder Tudo Mas não perder A sua fé Você não perdeu Nada A fé É um ponto inicial Para que Deus Restabeleça Tudo Para que Deus Faça algo novo E recomece Os teus bens Podem ir embora Mas a sua fé Permanece Você pode estar cansado Mas a palavra de Deus Está dizendo Que Ele tem algo Novo para você A verdade É que não conhecer As promessas Faz com que vivamos Como se não tivesse Promessa nenhuma Desde quando você Estava no ventre De sua mãe Deus já liberava Promessas Ao teu respeito Mas a única coisa Que nos dá garantia De viver a promessa É a consciência A respeito dela Pois se você Não tem a revelação A respeito Da promessa Que você carrega Você vive Como se não tivesse Promessa nenhuma As promessas As promessas Estão esperando O seu posicionamento Para que elas Fluam É por isso Que quando alguém Que talvez nunca Teve vontade De se conectar A Deus Mergulha nele Profundamente Parece que aquilo Que você observou Em um cristão Vivendo durante Dez anos Aquela pessoa Está vivendo Em alguns meses Isso acontece Porque as promessas Que Deus depositou Sobre nós São como uma represa De águas torrenciais E a partir do momento Que a pessoa diz Que está disponível Para Jesus Entrega o seu futuro A ele Tudo aquilo Que estava represado Por anos Começa a fluir Em meses Deus Não está com pressa Ele já havia Estabelecido A diferença Que agora Você está pronto Para receber O que acontece Muitas vezes Em nossa caminhada De fé É que quando Recebemos a promessa Acreditamos Que pelo fato De Deus Ter te prometido Algo Quer dizer Que já vai acontecer Mas Deus Já fez a parte dele Ele liberou Sobre você Realidades Agora você precisa Fazer a sua parte E se mover Debaixo delas A plenitude de Deus Está esperando Nosso crescimento Existem coisas Que nós Não experimentamos ainda E perguntamos Para Deus O que falta E ele nos diz Que só falta Nós darmos O espaço Para que a promessa Se cumpra Precisamos Aprender Essa arte De a partir Das ruínas Reconstruir Algo novo O fato De Deus Nos dar Uma nova chance Não significa Que vai estar Tudo pronto Mas talvez Algumas coisas Ao seu redor Estejam Completamente Destruídas A questão Não é a condição Em que as ruínas Estão A questão É O quão cheio De Deus De Deus Você está A sua casa A sua casa A sua empresa Recomeçar Recomeçar Mesmo se você Cair Se perder Desanimar Ele vai estar lá Para recomeçar Mais uma vez Aquilo que parecia O seu fim Na verdade É só um monte De ruínas Mas Você tem tudo O que precisa Para recomeçar Aquilo que você Passou no passado Não se compara Com aquilo Que há de vir Sobre você No futuro Deus tem Coisas novas Para estabelecer Como diz Na passagem No início Da mensagem Em Jeremias 29,11 Porque sou eu Que conheço Os planos Que tenho Para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los Prosperar E não De lhes causar Dano Planos De dar-lhes Esperança E um futuro Ore comigo assim Senhor amado E misericordioso Entramos em sua Santa presença Neste momento Eu Meus irmãos E irmãs Em Cristo Jesus Pai querido Que essa mensagem Seja transformadora Na vida das pessoas Que a ouvirem Quem faz a obra Senhor Não sou eu Não é a mensagem Em si Mas sim O seu santo espírito Que se move Em lares Corações E realidades São muitas promessas São muitas promessas Pai Para seus filhos E filhas Porém muitos Deles Que estão comigo Agora Ouvindo esta mensagem Não as conhece E não conhece A ti Em espírito E verdade Estão desejosos Estão desejosos Desse encontro Contigo Esse é o momento Senhor Invada lares Fale Aos corações Hoje É o dia De recomeçar Pai Assim nós oramos Em nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Para que as promessas Se cumpram Cumpra os princípios No livro de Romanos 12 e 2 diz Não se amoldem Ao padrão deste mundo Mas transformem-se Pela renovação Da sua mente Para que sejam capazes De experimentar E comprovar A boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Deus literalmente Pode tudo Ele pode mudar Toda a sua realidade Hoje A verdade é que Quando Deus Quer fazer alguma coisa Ele faz como E quando Quiser Muitos de nós Não recebemos De Deus Por não entendermos E não praticarmos Alguns princípios Princípios esses Milenários Colocados na palavra De Deus Que estão à disposição Gratuitamente Para todos aqueles Que querem ler Entender E crer Esses princípios Quando cumpridos Fazem acontecer O que era impossível Fazem uma família Ser restaurada Transformam uma vida Financeira falida Em uma vida financeira Próspera Está chegando um tempo Em que Deus Vai desenvolver Todos os níveis De inteligência Do povo Atingiremos níveis De sabedoria Que nunca na história Foi registrada Por quê? Por que isso Em nossa geração? Porque nós vivemos Em uma geração Que está preparando O tempo Do fim E se a igreja Não tomar o governo E jamais tomará Se não tiver sabedoria Para fazê-lo Muitos serão perdidos A Bíblia diz Que é do interesse De Deus Que todos se salvem Que todos se arrependam Então Literalmente O Senhor Está colocando A igreja Em uma escola Para aprendermos E pararmos De fazer as coisas Do nosso jeito A educação É algo Tão importante Para Deus É tão fundamental E essencial Que Jesus Tinha uma escola Você pode observar Que o ministério De Jesus Digo e afirmo Sem duvidar Era um só Ensinar Por quê? Leia a agenda De Jesus De Marcos Mateus Lucas e João Você vai observar Que quando ele se movia De um local Para o outro Era para ensinar Operar milagres Nunca foi a prioridade De Jesus Pois ele precisava Fazer em três anos O que Romanos 12 2 Do início da mensagem Nos sugere Transformar A mentalidade Realizar Uma metanoia Uma transformação De mente Nas pessoas E para realizar Essa mudança De mentalidade Não existe Outro caminho Que não seja A educação Milagre Muitas pessoas Fizeram Antes de Jesus Observe a Bíblia E comprove Quantas pessoas Ressuscitaram Mortos O caminho Não era do milagre Era da educação Não existe Transformação Sem esse diálogo Sem esse Ensinamento Observe Que quem estava No caminho Pedindo milagre Era justamente Quem não estava Sentado Na escola De Jesus Agora eu te digo Não é ruim Pedir milagre Mas a verdade É que quando estamos No caminho certo Nós somos O milagre Nós que provocamos Milagres Nós que levamos O milagre Os milagres Aconteciam Pelas mãos Dos apóstolos Porque eles Primeiramente Sentaram Para aprender E depois que aprenderam Realizaram Fizeram milagres Sem aprendizado Sem ensinamento Sem instrução Jamais Alcançaremos As promessas Porque antes De qualquer Promessa bíblica Tem uma instrução Infelizmente Muitos de nós Somos místicos Fazemos Do nosso jeito Bagunçamos A nossa vida Todinha Mesmo sabendo Que Deus deixou Tudo escrito De como fazer Depois de bagunçarmos Tudo Pedimos a Deus Para consertar Nos abençoar Mas te afirmo Apenas quando você Cumpre princípios Deus cumpre Promessas Porque toda Promessa bíblica Está entrelaçada Em um princípio Hoje vamos falar Sobre um Dentre vários Princípios Bíblicos Existentes Na palavra de Deus Que se encontra No livro de Provérbios Capítulo 13 Versículo 3 Que diz O que guarda A sua boca Conserva A sua alma Você pode Estar falando Agora Vinícius Outra mensagem Sobre o poder Das palavras Sobre a língua Meu irmão E minha irmã Daria para escrever Diversos livros Sobre o assunto E no meu caso Foi um divisor De águas Quando aprendi Esse princípio Apenas continue Apenas continue A ouvir Agora voltemos ao versículo O que guarda Sua boca Conserva Sua alma E o que é alma? Se você não ler Questionando Se não ler Estudando E entendendo Não aprenderá As preciosidades Do evangelho Na alma Estão seus sentimentos Suas emoções Seu intelecto Seu caráter Suas vontades Tudo isso Está concentrado Na alma Do ser humano Ou seja Aquele que guarda Sua boca Conserva E blinda Os seus sentimentos As suas emoções E o seu intelecto Agora Continuando O versículo Mas O que abre Muito Seus lábios Se destrói Ou seja Não é o inimigo Que destrói Essa pessoa Ela mesma Se destrói Profundo isso Não é? Um dado estatístico Você sabia Que 92% Das coisas Que tiram A sua paz Das coisas Que te deixam Sem dormir Que te oprimem E que podem Te levar Até a depressão A tristeza profunda E a falta De alegria São pelo que Você Falou Não pelo que Falaram De você O mundo espiritual Por exemplo Não se move Pelo que você quer Ou pelo que você acha O mundo espiritual Se move Por palavras A sua palavra Tem muito poder Diz a Bíblia O poder Da vida E da morte Está na boca Está na língua Você mata E faz viver Pessoas com palavras Olha como isso É grave O que mais matou Nos últimos anos Não foram as guerras O holocausto E nem os genocídios O que mais matou Foram as palavras Filhos não falam Com seus pais E os pais Não falam Com seus filhos Por causa De palavras Ovelhas Saíram das igrejas E os pastores Abandonaram Suas ovelhas Por causa De palavras Casais Se separaram E assim Dividiram Toda uma geração Que estava por vir Por causa De palavras Nada mata Mais do mundo Do que as palavras Para você mudar Completamente A sua vida Você precisa Alinhar O que fala Com aquilo Que Deus está Desenhando Para o seu futuro Não é o que você quer Nem aquilo Que você acha É aquilo Que você Declara A Bíblia Diz que Quando o arcanjo Miguel Contendia com o diabo E disputava A respeito Do corpo De Moisés Ele não ousou Pronunciar Juízo De maldição Contra ele Mas disse Que o Senhor Te repreenda O mesmo Satanás Que humilhamos O arcanjo Miguel Não ousou Jogar uma palavra De maldição Contra ele Contra Satanás O príncipe Das trevas O destruidor Das almas Você pode questionar Mas por que Ele não fez isso? A resposta Se encontra Em Tiago Capítulo 3 Versículo 2 Que diz assim Porque todos Tropeçamos Em muitas coisas Se alguém Não tropeça Em palavras O tal É perfeito Olha essa palavra Se você Não tropeçar Em palavras Para Deus Você é perfeito O resto É com ele O resto É com a graça Dele Mas para isso Você precisa Fazer uma coisa Calar-se Só quem sabe O peso De uma palavra Valoriza mais O silêncio Continua na Bíblia Em Tiago 3 E o versículo 3 a 12 Passagem Que já citei Em outras mensagens Mas é sempre Bom relembrar Diz assim Ora Nós pomos freio Nas bocas Dos cavalos Para que nos obedeçam E conseguimos Dirigir todo o seu corpo Vede também As naus Que sendo Tão grandes E levadas De impetuosos Ventos Se viram Com um bem Pequeno leme Para onde quer A vontade Daquele que as governa Assim também A língua É um pequeno membro E gloria-se De grandes coisas Vede com grande bosque Um pequeno fogo Incendeia A língua também É um fogo Como um mundo De iniquidade A língua Está posta Entre os nossos membros E contamina Todo o corpo E inflama O curso da natureza E é inflamada Pelo inferno Porque toda a natureza Tanto de bestas Feras Como de aves Tanto de répteis Como de animais Do mar Se amansa E foi domada Pela natureza Humana Mas nenhum homem Pode domar A língua É um mal Que não se pode Refrear Está cheia De peçonha Mortal Com ela Bendizemos a Deus E Pai E com ela Amaldiçoamos Os homens Feitos A semelhança De Deus De uma mesma boca Procede Benção e maldição Meus irmãos Não convém Que isto Se faça assim Porventura Deita alguma fonte De um mesmo manancial Água doce E água Amargosa Meus irmãos Pode também A figueira Produzir azeitonas Ou a videira Figos Assim Tampouco Pode uma fonte Dar água salgada E doce Muitas Mas muitas Pessoas Entre nós Já oraram E nunca foram Atendidas Pediram a Deus E nunca receberam Muitas pessoas Que estão entre nós Já fizeram Campanha Já fizeram Tudo o que um cristão Poderia fazer Para receber Alguma coisa E nunca Foram Atendidos Agora eu te digo Existe um poder E um código Atrás de cada palavra Que sai da sua boca Quando o arcanjo Miguel Não ousou Pronunciar Palavras De juízo Contra Satanás É porque ele conhecia Os princípios Celestiais Ele sabia Que quem usa a boca Para a água Amargosa Não poderá usá-la Para a água Doce Quem usa a boca Para amaldiçoar Quando quiser abençoar Não surtirá efeito Quem usa a boca Para falar mal Criticar e fofocar Quando for profetizar Simplesmente a promessa Não se cumpre Porque da mesma fonte Jamais sairá água doce E salgada Jamais sairá benção E maldição Ao mesmo tempo Precisamos escolher hoje Que tipo de fonte Que será A nossa boca Porque a nossa vida Poderá ser programada Pelo que declaramos Mas se a nossa palavra Não tem mais poder No mundo espiritual Pelo que falamos anteriormente Vamos ficar tentando Expulsar demônio E não vamos conseguir Expulsá-lo Vamos profetizar E não vai se cumprir Vamos abençoar E ninguém será abençoado Chegou o tempo Em que nós Necessitamos Frear A nossa língua A sabedoria A sabedoria Habita em quatro lugares Biblicamente Os conselhos Tiago 1.5 A prudência Provérbios 8.12 Na eternidade Jó 28.12 E no silêncio Essas são as formas De alcançar A sabedoria Chegou um tempo Que como corpo de Cristo Seremos tão educados Seremos tão educados Biblicamente Que o nosso coração Nunca mais Pedirá nada A nosso favor Sempre será A favor de alguém Não teremos mais O que pedir Para nós mesmos Porque quando você Cumpre os princípios As promessas Se manifestam Naturalmente De uma forma Tão intensa Tão poderosa Que vai invadir A sua casa A sua descendência Os seus filhos E ainda Os seus netos Vão comer Da bênção Que sai Das tuas mãos Os pais Impõem crenças Limitantes Pensamentos Negativos Maldições Aos seus filhos Quando falam Grosseiramente Falando que eles Não servem Para nada Se eu chamar Você de feio Agora Você vai rir De mim Mas se Uma alta Hierarquia Emocional Como pai Mãe Professor Tio Avô Chamar você De feio Quando você Tem 5 anos Você vai crescer Cheio de complexos Isso porque Uma criança É uma esponja Emocional Ela não absorve Com filtro Como nós Adultos Tudo que você Fala contra seus Filhos Terá um efeito No futuro Muitas pessoas Quando o filho É um adolescente Fala assim Meu Deus Aonde foi Que eu errei Onde foi Que você errou Ai se Deus Colocasse uma televisão E mostrasse Tudo Que você errou Quando você Está debaixo De uma confusão Mental Você metralha Com palavras E depois Se arrepende Mas infelizmente Já falou O inferno Não está Preocupado Com o seu Arrependimento Só Deus Está O inferno Já pegou A palavra Que você Falou E vai usá-la Contra você Como passamos Um minuto De nossa vida Falando mal Dos outros Ou vai dizer Que você Nunca fez isso Deus Deu uma boca Para abençoar Uma geração Uma boca Para profetizar Sobre a vida Sobre a vida Dos seus filhos Sobre o seu bairro Sobre sua cidade Sobre o Brasil E para que Estamos usando A nossa boca Para as coisas Que não estão Na Bíblia Para as coisas Que a Bíblia Condena Chegou o tempo De vivermos O Evangelho O rei Saul Foi um péssimo rei Mas Davi Não abriu a boca Para amaldiçoá-lo E a promessa De Deus Veio quando Aos 30 anos Ele recebeu A coroa E começou a reinar Sem precisar Abrir a boca Contra Saul Você não precisa Falar de ninguém Aquele que guarda Sua boca É perfeito Conforme diz Em Tiago 3 Porque o silêncio É que vai fazer Você cumprir O princípio Que libera A promessa No livro de Lucas Capítulo 4 Versículo 36 Diz E veio espanto Sobre todos E falavam Uns com os outros Dizendo Que palavra é esta Que até aos espíritos imundos Manda com autoridade e poder E eles saem E a sua fama Divulgava-se por todos os lugares Em redor Daquela comarca Quando Jesus Falava Ninguém dizia Gente que pregação bonita Olha como ele se veste bem As pessoas falavam Que palavra é esta As pessoas vão te julgar Pelas palavras que você fala As pessoas vão saber Quem é você Pelo tipo de palavras Que saem Da sua boca Nunca mais abra sua boca Para amaldiçoar Você não tem que cumprir Essa missão Pois Satanás Já está cuidando disso Existem pessoas Tentando roubar O emprego de Satanás As pessoas se perguntam Por que minhas finanças Não evoluem? Por que meu casamento Não anda? Estou na igreja Há muito tempo E não acontece nada Te respondo Porque talvez As suas palavras Tenham perdido Poder Em Israel Só tem dois mares Na verdade São lagos O mar da Galileia E o mar morto O mar morto Recebeu esse nome Porque não tem vida nenhuma É impossível Ter vida marítima Nesse mar Por causa Da alta taxa De salinidade A concentração De sal É muito forte Depois de alguns quilômetros Você chega Ao mar da Galileia Lá você vê barcos Quiosques Pessoas arrastando redes Com peixes E você questiona Meu Deus Qual a diferença De um para o outro A diferença É que um tem água doce E o outro tem água salgada Se você continuar Se você continuar sendo uma fonte De água salgada Amarga Não terá vida em você Muitas pessoas terão que pedir perdão Pelo que falou Cumprir os princípios biblicamente Para Deus cumprir as promessas A partir de agora Messa suas palavras Controle sua boca Porque quem faz isso É perfeito Essa mensagem Juntamente com As outras que falei Sobre a boca E o poder das palavras Servem para mudar A sua vida Para sempre Quando comecei A aplicar Os princípios Bíblicos As promessas Começaram A acontecer Em minha vida E isso É o que eu desejo Para você Mas a mudança Depende Inteiramente Da sua decisão De querer mudar Não perca mais o seu tempo Falando de outras pessoas Criticando-as Deixe que cada um Pague o preço Pelo que fala As pessoas falam Não Eu tenho que mostrar Para todo mundo O que fulano está fazendo Cuidado com isso Porque na Bíblia diz Que da mesma forma Que medirdes Sereis medidos Mostre O que ele está fazendo E Deus mostrará também O que você faz Fique tranquilo Isso é um fato Com Deus Não tem erro Ele te mergulhou No mar da graça E quer que o outro Tenha essa oportunidade também Não roube isso Não roube a oportunidade De restauração De graça De perdão Deus também Já te tirou da lama Tenha paciência Com quem ainda É fraco Como o apóstolo Paulo disse Vós que sois fortes Suportei aqueles Que são fracos Suporta a pessoa Que está ao seu lado Aquela que é depressiva A pessoa difícil A pessoa implicante As pessoas Não podem mais Passar pela sua vida E continuarem Sendo as mesmas Elas eram assim Até te conhecerem Até conhecerem O Cristo Que mora Em você Ore comigo assim Senhor amado E misericordioso Nos colocamos Em sua santa presença No dia de hoje Eu meus irmãos E irmãs em Cristo Pai Mais uma vez Oramos A ti Falando sobre O poder das palavras E sobre a língua Esse é um princípio Imutável Da sua palavra Trouxe mais uma mensagem Sobre esse assunto Pois sofri muito Com relação a isso As palavras Que saíram da minha boca Me trouxeram Muitos problemas E chateações Depois que aprendi Esse princípio E apliquei Em minha vida Tudo mudou E comecei A receber promessas Muito melhores Do que imaginava Que meus irmãos E irmãs Entendam isso E apliquem Esse princípio Para receberem As suas promessas Que a partir de hoje Haja uma verdadeira Mudança na vida De todos eles E que vivam O seu plano Que é mais do que bom Mais do que perfeito Mais do que agradável Te amamos Senhor Assim nós oramos Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Auto-piedade É idolatria? Preste atenção Nesta mensagem Ela pode Mudar a sua vida No livro de Gálatas Capítulo 5 Versículos 19 a 21 Diz Ora As obras da carne São manifestas Imoralidade sexual Impureza E libertinagem Idolatria Feitiçaria Ódio Discórdia Ciúmes Ira Egoísmo Dissensões Facções Inveja Embriaguez Orgias E coisas semelhantes Eu os advirto Como antes Os adverti Que os que praticam Essas coisas Não herdarão Não herdarão O reino De Deus A mensagem de hoje É extremamente importante Para a sua caminhada Com Deus Vamos falar sobre A auto-piedade De uma forma Mais profunda Auto-piedade Significa sentir Pena De nós mesmos E o que significa Piedade A piedade É a compaixão Que vai de encontro A uma pessoa Que está sofrendo A bíblia diz Que Jesus Era movido Por piedade E compaixão Ou seja Ele ia de encontro As pessoas Sempre com o intuito De ajudá-las Você pode estar Se perguntando Mas o que a auto-piedade Tem a ver Com o versículo Do início da mensagem Sim Na verdade Ela não está na lista Porém Está nas entrelinhas Um dos itens Da lista É a idolatria Idolatria É a adoração A tudo aquilo Que se coloca No lugar Da adoração A Deus A idolatria Ofende a Deus É uma admiração Exagerada Por alguém Ou por alguma coisa Tudo que toma O lugar de Deus Em nossa vida É idolatria Você pode idolatrar Seu cônjuge Seus filhos Seus netos Seu trabalho Seus amigos Ou seja De uma forma Muito sutil Você pode estar Cometendo este pecado Substituindo Deus Por qualquer coisa Podemos afirmar Podemos afirmar Que a autopiedade É uma forma De idolatria Quando sentimos Pena de nós mesmos Voltamos para o nosso interior E dizemos Todas as coisas São sobre mim O meu mundo É concentrado Em minha volta Eu Idolatro A mim mesmo Isto Desagrada Extremamente O coração De Deus Principalmente Porque ele sabe Que esta postura Faz muito mal Para a nossa vida É impossível Ter uma mente Voltada Para nós mesmos E sermos Felizes Não confunda Tristeza Com a autopiedade Podemos ficar Tristes Com alguma coisa Ou com algum fato Que possa ter ocorrido Em nossa vida Porém Deus nos deu As ferramentas Necessárias Para lutarmos Contra este sentimento Trabalhando nele De forma Saudável Sem sentir Pena De nós mesmos Não devemos Deixar este Espírito De pesar Entrar em nossa vida Fazendo com que Fiquemos aprisionados Nele Não podemos Deixar a autopiedade Tomar conta De nossa vida Caso contrário Ela se transformará Num vício Destruidor Por muitas vezes Fazemos algo Para nossa vida Na emoção E usando A nossa própria força Nos desgastamos Para conquistar Aquele objetivo E no final Tudo dá errado Ficamos frustrados E nesses momentos Que a autopiedade Bate a nossa porta Caso isto ocorra Precisamos fazer algo A respeito Porque é grave O inimigo De nossas almas Sempre nos conduz Para a autopiedade Precisamos estar Vigilantes Com relação a isso Normalmente Caímos na cilada De uma forma Muito sutil São inúmeros Problemas Causados Pela autopiedade Quando as pessoas Se voltam Para dentro de si Idolatram A si mesmas Todos os seus pensamentos Estão concentrados Em si mesmas O mundo Gira ao redor Da sua própria pessoa Isto É extremamente Perigoso Deus nos chamou Para alcançar E não Para nos encolher Pessoas Pessoas com autopiedade Estão focadas Se entregarmos Nossas vidas Nossas vidas a Deus E confiarmos nele Plenamente Para que supra Todas as nossas necessidades Tiraremos os olhos De nós mesmos E seremos Benção Na vida De outras pessoas Encorajando-as Encorajando-as Ajudando-as E servindo-as Pode ter certeza Que fazendo isso Você será muito Mas muito feliz É o que acontece hoje Na minha vida Em 1 Pedro capítulo 5 Versículo 7 diz Lançai nele Toda a vossa preocupação Porque é ele Que cuida de vós Quando temos um grande problema Pessoal Que nos traz Grande preocupação Devemos lançar Sobre o Senhor Essa preocupação Que ele cuidará disso Da melhor maneira possível Mas eu te digo Tem que lançar mesmo E esquecer Entregue E confie Com isso Enquanto Deus Cuida do seu problema Ele nos unge Para ajudar Outras pessoas Deus Não quer que ajudemos A nós mesmos Ele quer que o ajudemos A cuidar Dos seus filhos Quando ajudamos alguém Plantamos uma semente Deus Toma essa semente De volta Para nós E faz a colheita Para nossas vidas É maravilhosamente Incrível E é assim Que acontece Não tente Se fazer feliz Deus cuida Deus cuida de nós Quando nos entregamos A ele De todo o coração E de toda a nossa alma As pessoas Com auto-piedade Vem apenas O que elas não têm E perdem O que elas têm Esta É a maior Tragédia De todas Perder o que se tem Podemos estar Na melhor posição Possível Dentro de uma situação Ruim Pois não estamos Sozinhos Deus nos ama E está conosco Porém Você tem que Crer nisso Ele está No controle Quando vivemos Momentos difíceis Em nossas vidas Precisamos Nos agarrar A esperança Pode passar O tempo que for Agarre-se A ela Pois Não importa O que não tenha Dado certo No passado Você terá Um grande futuro Porque o nosso Deus É especialista Em recomeços Deus Ama Fazer Tudo Novo Meu receio Não é Passar por tempestades Meu receio É passar por tempestades E Jesus Não estar No barco Aí sim É péssimo A auto-piedade Precisa ser Banida Da sua vida Você sabe Qual o principal Recurso Que temos Nos dias de hoje Não é dinheiro Com certeza É o tempo Dinheiro Perdemos hoje Ganhamos amanhã O tempo Não temos como Recuperar Quando estamos Com um ataque De auto-piedade Estamos perdendo O tempo Estaremos perdendo Um tempo Precioso Que poderíamos Estar fazendo Algo útil Para a nossa vida Ou para a vida De outra pessoa Além de gerar Um desgaste físico E emocional Totalmente Desnecessário Outro ponto Importante Quando temos Auto-piedade E outras pessoas Sentem pena De nós Isto alimenta Ainda mais O problema Que já temos Um exemplo De auto-piedade Na bíblia E que também Nos mostra Qual a postura Que devemos tomar Com relação A uma pessoa Que se faz De vítima Se encontra Em João Capítulo 5 Versículos De 6 a 8 Que fala Da cura De um homem Que era Paralítico Há 38 anos Na piscina De petesda Na passagem fala Perguntou-lhe Jesus Queres ficar curado O enfermo Respondeu-lhe Senhor Não tenho Ninguém Que me ponha No tanque Quando a água É agitada Enquanto vou Já outro Desceu antes De mim Ordenou-lhe Jesus Levanta-te Toma o teu Leito E anda Jesus Perguntou Ao enfermo Se ele Queria Ficar curado Apenas isso Se este enfermo Não tivesse pena De si mesmo Ele apenas Responderia Eu quero Mas devido A autopiedade Ele quis Justificar Do porquê Que a cura Não chegava Jesus Não perguntou A ele O motivo Pelo qual Ele não Conseguia Chegar ao tanque Jesus Não ficou Com pena Se comovendo Com a autopiedade Dele Ele não Alimentou Isso Sendo Compassivo Com a pena De si mesmo Do paralítico Ele apenas Falou Levanta-te Quando Encontramos Pessoas Com autopiedade Devemos Apenas Dizer Levanta-te 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 Resolvi Abordar Esse tema Pois Isso é Muito Crítico Nas pessoas Tentas pessoas Que me procuram Atendi Uma senhora Ela simplesmente Falou Que não Aguentava Mais Que ia Desistir De tudo Eu respondi A ela O mais fácil Minha irmã É desistir Agora Eu desafio Você Levantar Agora Olhar Para o espelho Dentro dos seus olhos E falar Para você Mesma Eu não Eu não vou Desistir Eu sou Imagem Semelhança Do meu Criador Sou filha De Deus Sou co-herdeira Com Cristo Jesus morreu Por mim Numa cruz Sem eu Sem eu merecer Meus problemas Não são Absolutamente Nada Perto do que Ele sofreu Por mim Naquele madeiro Ele Ressuscitou E minha vida Pertence a ele Eu tenho Espírito Santo Que habita em mim Eu vou vencer Eu vou viver A vida Que ele morreu Por mim E trilhar Pelo plano Bom Perfeito E agradável Que ele sonhou Para minha vida Sabe o que aconteceu Ela foi impactada Com o que eu falei Para ela E se levantou Agora imagine Se eu sentisse Pena dela E infelizmente As pessoas Que vivem Em auto piedade Querem exatamente isso Que sintamos Pena Delas Que falemos Calma irmã Jesus te ama Não chora Deus vai te ajudar Espera Realmente É difícil O que você está passando Tadinha E se possível Que choremos Com elas Existem muitas pessoas Que estão ouvindo Esta mensagem agora Que estão assim Esperando alguém Que ouça Suas lamentações E chore com elas Não querem caminhar Acorda povo de Deus Misericórdia Levanta-te 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 A única coisa Que ganhamos Com a auto piedade É o desgaste A auto piedade Abre diversas portas Que podem destruir A nossa vida Uma delas é Não ter equilíbrio Na vida Ou seja Pessoas com auto piedade Não são felizes Nem nos momentos Que estão fazendo O que gostam Outra porta É o cansaço Pessoas com auto piedade Ficam tão frustradas Que vivem cansadas De tudo E de todos E outra Questões Não resolvidas Pessoas com auto piedade Não resolvem Seus próprios problemas Achando que os outros Devem resolvê-los Por elas Gerando com isso Raiva Contendas Ofensas E mágoas Pessoas que sentem pena De si mesmas Procuram fontes erradas Para atender As suas necessidades E quando isso acontece Abre a porta Para a decepção E isso vira um ciclo Porque quando acumulamos Decepções Geramos mais auto piedade A auto piedade É sempre acompanhada De pensamentos Negativos É sempre pelo que não temos Ou pelo que as pessoas Não estão fazendo Aprender a pensar Positivamente Em uma situação negativa É uma das melhores coisas Que podemos fazer Por nós mesmos Não precisamos Esperar Pensar positivamente Podemos pensar De propósito No livro de Salmos 2710 Diz Apesar disso Essa certeza Eu tenho Viverei Até ver A bondade Do Senhor Na terra Existem pessoas Que são Colecionadoras De injustiça E guardam Na memória Todas as injustiças Que já fizeram Para ela Em toda a sua vida Sentem pena De si mesmas E lembram De todas as vezes Que foram maltratadas E lembram Exatamente Com detalhes De todas as pessoas Que nada fizeram Por elas Elas procuram Pessoas Que tenham Compaixão Delas Para que sintam Ainda mais Pena de si mesmas Não importa O quão maltratado Você foi Ou que isto Não tenha sido justo Você nunca poderá Ter justiça Por si mesmo Nosso Deus É um Deus De justiça E Ele Há de fazer A justiça Em sua vida Como E quando Ele quiser Deus Recompensa Os que o buscam Que são fiéis E que servem A Ele Se colocarmos Nossa confiança Em Deus E esperarmos Nele Não sendo Amargos Nem ressentidos Agindo sem maldade Não descontando A raiva Em outras pessoas E não sentindo Pena de nós mesmos Teremos uma recompensa Que está a caminho Não podemos ser lamentáveis E poderosos Ao mesmo tempo Isto Não funciona Te faço Uma proposta Agora Que tal Nos tornarmos Colecionadores De bênçãos Em vez de colecionadores De injustiças Deixe o amor De Deus Fluir em você De dentro Para fora Que Ele curará Todas as suas feridas Liberte-se hoje Da autopiedade Ore comigo assim Senhor amado Entro na sua Santa presença Neste momento Para orar Junto com meus Irmãos Irmãos No dia de hoje Falamos sobre Essa maldita Idolatria Que é a autopiedade Que aqueles que Ouvirem essa mensagem Sejam tocados Profundamente E criem a consciência Que precisam Se libertar Deste mal Liberte-os Agora Senhor Em nome de Jesus A autopiedade Destrói Nossas vidas E nos estaciona Impedindo Que vivamos Os seus sonhos Perfeitos Para cada um De nós Que o teu Espírito Santo Que é o Espírito Da verdade Os convença Dessa realidade Para que eles Saibam Pai Que não precisam Cuidar deles Muito menos Que sintam Pena de si mesmos Que o seu amor Flua Em todos nós Cure Nossas feridas Senhor E nos habilite A ajudar Nossos irmãos Que também Encontram-se Feridos Pela vida Assim nós Oramos Em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Pode ser leve Mas não será fácil Viva Com leveza Do livro de Mateus Capítulo 11 Versículos de 28 a 30 Diz Venham a mim Todos os que estão Cansados E sobrecarregados E eu lhes darei Descanso Tomem sobre vocês O meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso E humilde de coração E vocês encontrarão Descanso Para suas Almas Pois o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Jesus Não projetou você Para viver cansado Não é nada fácil E aqui vem o grande Aprendizado Desta mensagem Não confunda Facilidade Com leveza Jesus nunca disse Que seria fácil Mas ele disse Que pode ser leve Às vezes você Pode ter pensado Que depois Que você aceitou Jesus Tudo ficou pior Mas não Te afirmo Tudo já estava Assim Só que você Não via Pois tinha uma Venda nos seus olhos Que Deus tirou Um fumante Não consegue Sentir mais o cheiro Mas quando ele Entra no ambiente Puro Todos que estão Lá presentes Conseguem Sentir o aroma Que ele carrega A conversão É basicamente isso É Deus tirando As vendas E quando isto acontece Percebemos o lixo Que já estávamos Acostumados A viver Com isso Temos a impressão Que tudo parece Estar desmoronando Na verdade Sempre esteve Era você Que não enxergava Mas entenda isso Tudo vai se encaixar No tempo devido E lá na frente As coisas Começarão A fazer Sentido Precisamos Pontuar isso Uma vida leve Não significa Uma vida fácil O evangelho Não vai poupar Nos das lutas Pelo contrário É o processo Que transforma Meninos Em homens É o processo Que tira de nós O mimimi É o processo Que faz com que Nossa confiança Em Deus Aumente dia a dia Apesar Das circunstâncias No meio De um incêndio Por exemplo Você terá Que fazer escolhas Estabelecer Prioridades Quem você Vai salvar? Você logo Pensa que Precisa salvar A sua esposa Seus filhos E os seus documentos Deus nos fala Hoje Que precisamos Viver Como se Tudo Estivesse Em chamas Porque quando Tudo parece Que está em chamas Não teremos Tempo para carregar O peso Que Deus Não quer Que carreguemos Quando tudo Está em chamas Você terá Que priorizar O que é prioridade Para Deus Então quais Então quais são as duas Tira hoje Tira hoje Da sua vida Da sua casa Da sua família Da sua jornada Aquilo que é desnecessário Porque as vezes Estamos priorizando Aquilo que Deus Nunca priorizou As vezes Estamos valorizando Aquilo que Deus Nunca valorizou E sabe qual é o problema? Nessa mochila Tem espaço definido E quando preenchemos Em coisas Que não são prioridade Vai faltar espaço Para aquilo Que mais importa Quantas pessoas Você conhece Que abriram mão Da família Por causa De uma empresa Quantos empresários Que prosperaram E conquistaram Tudo aquilo Que queriam Mas esqueceram Dos filhos E da esposa Precisamos entender Que nenhum sucesso Justifica o fracasso Da nossa casa Precisamos avaliar Sobre o que estamos Construindo a nossa história Em Mateus 7 Versículos De 24 a 27 Diz Aquele pois Que ouve Estas minhas palavras E as põe em prática É semelhante A um homem Prudente Que edificou Sua casa Sobre a rocha Caiu a chuva Vieram as enchentes Sopraram os ventos E investiram Contra aquela casa Ela porém Não caiu Porque estava Edificada na rocha Mas aquele Que ouve As minhas palavras E não as põe em prática É semelhante A um homem sensato Que construiu Sua casa Na areia Caiu a chuva Vieram as enchentes Sopraram os ventos E investiram Contra aquela casa Ela caiu E grande foi A sua ruína A bíblia Está falando Sobre dois tipos De homens Dois tipos De histórias E fundamentos Ou seja O fundamento Não está Onde são colocados Os tijolos Mas sim No alicerce Onde você Constrói E ninguém vê O imprudente Não está preocupado Em construir Aquilo que ninguém vê Ele está preocupado Em construir Aquilo que Todo mundo consegue Enxergar Ele não está Preocupado Com princípios Ele está Preocupado Em exposição Ele quer mostrar Para todo mundo Que a sua casa Está pronta Neste exemplo Neste exemplo Essa casa Pode ser substituída Pelo seu trabalho Sua história E o seu ministério Existirá um momento Que teremos dificuldades Tanto para as pessoas Que estão em Deus Tanto para aquelas Que não estão Você já parou Para pensar Que a fundação É uma das partes Mais caras De uma construção Talvez Aquela pessoa Que não tinha Princípios Gastou menos dinheiro E levou menos tempo Para construir Do que aquele Que tinha princípios A grande verdade É que nessa jornada De fé Quando a chuva Forte aparece Quando o desafio Surge Saberemos Qual a construção Que vai suportar E aí chegamos A conclusão Que não importa A construção Que foi construída Mais rápido Mas sim Quanto tempo Ela dura Sem Deus Você pode correr E conquistar Aquilo Que você Sempre sonhou Mas aí Vem a pergunta Para você Me responder Quanto tempo Isso dura Para viver Uma vida leve Não importa Como construímos Importa apenas Onde está Nossa confiança Existem momentos Que parece Que nada Está acontecendo Mas o poder Mais explosivo De uma semente Acontece Em um ambiente Onde ninguém Enxerga Precisamos lembrar Que aquilo Que Deus Tem para nós Dura Para sempre E é Eterno O que tem Nos guiado Existem momentos Que o que tem Nos guiado É a multidão E tem momentos Que estamos Mais preocupados Com aquilo Que os outros Estão dizendo Do que Deus Pensa a nosso respeito Se você é controlado Pela opinião Dos outros Isto representa A forma mais segura De jamais Atingir os propósitos De Deus Na sua vida A multidão É enganosa A mesma multidão Que aplaudia Jesus Quando ele Entrava na cidade Dias depois Gritava Crucificam Pior Pior do que Uma perseguição Pode ser Uma bajulação A presença Da multidão Representa A ausência De milagre No livro de Mateus Capítulo 9 Versículo 23 A 26 Diz Chegando a casa Do chefe Da sinagoga Jesus viu Os tocadores De flauta Em uma multidão Alvoroçada Disse-lhes Retirai-vos Porque a menina Não está morta Ela dorme Eles porém Zombavam dele Tendo saído A multidão Ele entrou Tomou a menina Pela mão E ela levantou-se Esta notícia Espalhou-se Por toda a região Talvez Seja nesse contexto Que Jesus Vai entrar Na sua vida Todo mundo Olha para você E enxerga Que nada Vai dar certo Mas a boa notícia É que Jesus Chegou na sua casa Existe um momento Que vamos ter que decidir Se os reisos da multidão Em relação Aos nossos sonhos Vão definir O que vivemos Ou se é A palavra Que Deus já liberou Antes da multidão Chegar em nossa casa Para todo mundo Que conhece A sua vida Pode parecer ridículo O sonho Que te move Mas não precisa Fazer sentido Para ninguém Se faz sentido Para quem te prometeu Existem milagres Que só vão acontecer Na sua casa Quando a multidão sair Tem milagres Na sua família Que só vão acontecer Quando a multidão sair Estou falando aqui De pessoas Sugestões Conselhos Pensamentos Ideias Sentimentos Tudo aquilo Que vai de encontro Ao que Deus te prometeu Você lembra Do primeiro pecado Da criação? Satanás Apenas sugeriu O que para ele Era bom A grande questão É que desde Gênesis Deus declarava Que algo acontecesse E ele via Que era bom E o inferno Sugeria Que algo Também Acontecesse E dizia Que também Era bom Se você não souber Quem você é Em Cristo Jesus Você não terá noção No que é capaz E qualquer sugestão Do inferno Pode fazer você parar A promessa de Deus Chegou na sua casa Antes de qualquer Sugestão do inferno Então você precisa Decidir Em qual delas Você vai querer Se agarrar O que você tem Que definir É se a multidão Vai reconhecer Os milagres Ou vai te impulsionar Para o seu destino Ou é a multidão Que te move Ou é a palavra De Deus No versículo A mesma multidão Que duvidou Do milagre O espalhou Por todos os lugares Toda a multidão Que se levantou Contra as promessas De Deus Vão ter Que reconhecer Que só o Senhor É Deus Existem alguns momentos Que sem perceber Somos guiados Pela carência A carência Muitas vezes Move-nos Para aquilo Que parece A promessa Mas não é O problema É que enquanto Estivermos satisfeitos Com aquilo Que parece Com a promessa A promessa Não vem Porque Deus Nunca vai disputar Espaço em nós A carência Tem frustrado Muitas pessoas Com um exemplo Muito comum Observamos Pessoas que Têm a convicção De que o namoro Vai dar certo Eles estão Carentes E insistem Com o relacionamento Qual o resultado? Quando se casam Terão a certeza Que não era isso A grande questão É que se você Começa o relacionamento Seja ele qual for Pelas motivações Erradas Você só Conseguirá Mantê-lo Pelas motivações Erradas Também Agora eu pergunto Para quem está Namorando Se o seu namoro Te afasta De Deus O que faz Você acreditar Que o seu casamento Vai fazer você Se aproximar Dele? A inconstância No namoro Não vai se transformar Em constância No casamento Existem problemas Que enfrentamos Que desde o princípio Sabíamos que seriam Problemas Mas porque Estávamos carentes Criamos uma expectativa Em pessoas Alianças Empresas Lugares Entre outros A expectativa Que criamos Nisso tudo Somente Deus pode suprir Tem muitas mulheres Que estão reclamando Dos seus maridos E eles são incríveis E vice-versa Às vezes estamos Frustrados Com o outro Porque estamos Colocando expectativa Naquilo que o outro Não tem como suprir O casamento Não vai fazer você feliz Você tem que ser feliz Antes de se casar Porque quando o homem feliz Casa com uma mulher feliz Não tem como dar errado Quando o homem e uma mulher Que tem um buraco Dentro de si Se casam Achando que vão se preencher Os dois vão passar mal Juntos Deus não veio Para suprir As nossas carências Ele veio Para preencher Todo o vazio Porque só ele Sabe o que falta Dentro de nós Deus Nos fez completos E só ele Sabe o que falta Existem momentos Que somos guiados Pelo medo Quando o medo Define os seus limites Você estará entregando Para ele A construção Da sua história Se o medo Definir os seus passos Ele definirá Aonde você pode ir E não a promessa Que você recebeu Se você não faz algo Por medo De não ser aceito Esse medo Definirá Até aonde A sua vida Poderá ir E não a promessa Que Deus fez Na sua vida Existe o medo De não conseguir Medo De não alcançar É como se estivéssemos Falando para Deus Eu acredito Que o Senhor Pode fazer Mas eu acho Que o meu medo Tem mais poder De definir A minha história Do que a tua promessa Deus conhece A sua história E ele sabe Exatamente O que é melhor Para a sua vida Existem pessoas Existem pessoas Que por medo De perder Perderam Você não consegue Dar os seus primeiros Passos de fé Você condiciona A sua conversão E o dia Que você vai mudar A sua história Pelo que os outros Vão pensar Precisamos renovar As nossas esperanças Apesar dos cenários No livro de Rabacuque 3, 17, 18 Diz Porque então A figueira Não brotará Nulo será O produto Das vinhas Faltará O fruto Da oliveira E os campos Não darão De comer Não haverá Mais ovelhas No aprisco Nem gado Nos estábulos Eu porém Regozijar-me Ei No Senhor Encontrarei Minha alegria No Deus De minha salvação Os meus olhos Podem estar vendo Que falta tudo Mas a minha fé Diz que eu posso Todas as coisas Todas as coisas Naquele que me fortalece No livro de Hebreus Capítulo 11 Versículos de 1 a 13 Diz A fé É o fundamento Da esperança É uma certeza A respeito Do que não se vê Foi ela Que fez a glória Dos nossos antepassados Pela fé Reconhecemos Que o mundo Foi formado Pela palavra De Deus E que as coisas Visíveis Se originaram Do invisível Pela fé Abel ofereceu A Deus Um sacrifício Bem superior Ao de Caim E mereceu Ser chamado justo Porque Deus Aceitou As suas ofertas Graças a ela É que apesar De sua morte Ele ainda fala Pela fé Enoque Foi arrebatado Sem ter conhecido A morte E não foi achado Porquanto Deus o arrebatou Mas a escritura Diz que antes De ser arrebatado Ele tinha agradado A Deus Ora Sem fé É impossível Agradar A Deus Pois Para se achegar A ele É necessário Que se creia Primeiro Que ele existe E que recompensa Os que o procuram Pela fé Na palavra De Deus Noé Foi avisado A respeito De acontecimentos Imprevisíveis Cheio De santo Temor Construiu A arca Para salvar A sua família Pela fé Ele condenou O mundo E se tornou O herdeiro Da justificação Mediante a fé Foi pela fé Que Abraão Obedecendo O apelo divino Partiu Para uma terra Que devia receber Em herança E partiu Sem saber Para onde ia Foi pela fé Que ele habitou Na terra prometida Como em terra Estrangeira Habitando aí Em tendas Com Isaac E Jacó Co-herdeiros Da mesma promessa Porque tinha esperança Fixa na cidade Assentada Sobre os fundamentos Eternos Cuja arquiteto E construtor É Deus Foi pela fé Que a própria Sara Cobrou o vigor De conceber Apesar De sua idade Avançada Porque acreditou Na fidelidade Daquele Que lhe havia Prometido Assim De um só homem Quase morto Nasceu Uma posteridade Tão numerosa Como as estrelas Do céu E inumerável Como os grãos Da areia Da praia Do mar Foi na fé Que todos Nossos pais Morreram Embora Sem atingir O que lhes Tinha sido Prometido Viram-no E os saudaram De longe Confessando Que eram Só estrangeiros E peregrinos Sobre a terra A palavra Não está dizendo Que eles foram Poupados Das circunstâncias A palavra Diz que eles Foram Poupados Nas Circunstâncias Eles não Foram Poupados Dos processos Eles foram Guardados Por Deus Durante O processo Os leões Ainda Estavam Lá Mas Não Podiam Comê-los Mais O fogo Ainda Estava Lá Mas Não Podia Queimá-los Mais A espada Ainda Estava Lá Mas Não Podia Feri-los Mais É por isso Que Hebreus 11 Diz que a fé Não é a ausência De circunstâncias Contrárias Mas a fé É a segurança De que Deus Nos guarda Em todas Elas Na passagem Da fornalha Ardente Em Daniel 3 A Bíblia Não está dizendo Que Deus enviou Um anjo Para que a fornalha Não queimasse Mais Pelo contrário Ela estava Tão aquecida Que os soldados Que se aproximaram Morreram Queimados Deus estava Estabelecendo Para as pessoas Um princípio Os teus gigantes Não precisam Sair Para que eu faça Eu vou fazer Na presença Deles A fornalha Continua quente O leão Continua na arena A espada Continua levantada Mas se Deus É por nós Quem será Contra nós Mil poderão Cair A minha direita E dez mil A minha esquerda Mas eu Não serei Atingido Pare De ser guiado Pelo medo No livro de Romanos Oito Versículos Trinta e um Trinta e dois Diz Que diremos Depois disso Se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele que não Poupou Seu próprio Filho Mas que por todos Nós o entregou Como Não nos dará Também com ele Todas as coisas Não tem sentido Você perguntar Para Deus Se ele Te ama Ou não Ou se ele Deseja fazer Ou não Ele Entregou o próprio Filho Por você Existe alguma dúvida Com relação a este amor Quando entendermos A altura Largura E profundidade Do amor De Deus Por nós O medo Não vai mais Fazer sentido No livro de Hebreus 11.1 diz A fé é o fundamento Da esperança É uma certeza A respeito Do que não se vê Em Mateus 18.18 diz Em verdade Vos digo Tudo o que ligar De sobre a terra Será ligado No céu E tudo o que Desligar De sobre a terra Será também Desligado no céu Se existe fé Não há espaço Para o medo O medo Vai te dizer Não tem como Acontecer É impossível E a fé vai te dizer Já aconteceu É inevitável Existem momentos Que a sua mente Te dirá Que não tem mais como Existirão pessoas Que dirão Que não terá mais jeito Mas Deus te diz Para tirar o medo Do seu lugar secreto Que ele vai inundá-lo Com a lembrança Do que ele fez No passado Quando lembramos Do que Deus fez No passado Não existem mais dúvidas Que ele vai fazer De novo Existem momentos Que aquilo que estamos Vivendo é fruto De uma amnésia espiritual No meio da correria Vamos colocando Várias bagagens Esquecemos Que se continuarmos Confiando Caminharemos Com leveza Às vezes O que mais nos impede De viver O novo de Deus É quando somos Guiados Pelo passado Não permita Que o seu passado Controle o seu futuro Você já parou Para pensar A loucura Que é pegar Um tempo Que não existe mais E deixar ele Governar a construção Do seu amanhã Deus nos diz Que não devemos Ser guiados Pelo nosso passado Pois ele Não existe mais Tem coisas Que o diabo Nem lembra mais E ficamos tentando Trazer a memória Deus declarou Lá atrás Que aqueles Que estão em Cristo As coisas velhas Passaram E tudo Se faz novo Tudo Nós somos produtos Do nosso passado Mas nós Não precisamos Ser prisioneiros Dele A partir de hoje Não tem a ver Com o que você viveu Tem a ver Com aquilo Que você vai Viver A partir de hoje Não tem a ver Com aquele pai Que você não teve Mas com o tipo De pai Que o seu filho Vai ter Deus Nos dá a oportunidade De reescrever Uma nova história E abrir mão Do fardo Que é o nosso passado Em Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Versículos 17 e 18 Diz Acontecerá Nos últimos dias É Deus quem fala Que derramarei Do meu espírito Sobre todo ser vivo Profetizarão Os vossos filhos E as vossas filhas Os vossos jovens Terão visões E os vossos anciãos Sonharão Sobre os meus servos E sobre as minhas servas Derramarei naqueles dias Do meu espírito E profetizarão O que é interessante aqui É que profetizar Sonhar E ter visões futuras Não tem a ver Com o passado O que Deus tem Para fazer na sua vida A partir de hoje Não tem a ver Com o seu passado Mas com aquilo Que está por vir A tua visão Não é para Ver o que ficou Para trás É para enxergar Aquilo que ninguém Está enxergando Deixe a carência O medo E o passado Para trás Nem o diabo Nem o diabo está Nem o diabo está preocupado Com o seu passado Nem o diabo está preocupado Em frustrar o seu futuro Lembre-se sempre disso No dia de hoje Permita-se começar a viver Todos os planos e sonhos Que Deus planejou para a sua vida Dê passos de fé Viva um dia de cada vez E pode ter certeza Que o seu caminho Nunca mais será o mesmo O processo é difícil E doloroso Mas maravilhoso E libertador E ainda temos a oportunidade De trilhar neste caminho Com leveza E tendo a certeza Que o melhor Ainda está por vir Ore comigo assim Senhor amado Entramos em sua santa presença Neste momento Eu, meus irmãos e irmãs Em Cristo Pai amado Que essa mensagem Seja uma precursora De mudanças de vida A partir de hoje Não seremos mais guiados Pela multidão Pelo nosso passado E pelo medo Seremos guiados Pelo seu santo espírito E trilhando pelo caminho Que o Senhor sonhou Para cada um de nós Trocamos contigo, Senhor O nosso jugo E nosso fardo Para vivermos uma vida Com leveza Sabemos que não será fácil Mas entendemos hoje Que pode ser leve Confiamos E aguardamos em Ti, Pai Assim nós oramos Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Suas decisões podem mudar a sua vida Hoje Em 1 João 5,14 diz Esta é a confiança que temos Ao nos aproximarmos de Deus Se pedirmos alguma coisa De acordo com a vontade de Deus Ele nos ouvirá Como está a sua vida Hoje Como você gostaria Que sua vida fosse Amanhã A vida pode melhorar muito No futuro Ou pode piorar bastante Isso dependerá De como nós vamos Construir o amanhã A partir De agora A Bíblia diz Que Deus tem planos Para você Um plano de paz E não de mal Mas isso não quer dizer Que isso vai acontecer Pois a decisão Está em suas mãos Você decide o seu futuro A decisão é totalmente sua Deus tem planos maravilhosos Para você Porém as decisões Que você toma pelo caminho Poderão colocar tijolos Que nunca deveriam entrar Na construção da sua vida Deus sempre vai perdoar Os seus pecados Para a sua salvação O grande problema São os tijolos Que você colocou Na construção Que não deveriam Estar lá Talvez você colocou Um tijolo Onde não deveria Ter colocado Por causa De um relacionamento Que não era Para acontecer Por causa De uma decisão Precipitada Por causa De uma experiência Que você jamais Deveria ter experimentado Por causa Do ambiente Que você Jamais Deveria ter entrado Deus é sempre aquele Que abrirá as portas Para quem está Preparado Para entrar E abraçar Aquela oportunidade Mas você Precisa fazer A sua parte Se você Não estiver Preparado Você nunca vai ser Chamado Para lugares Estratégicos Não adianta Ir para a igreja Pedir para Deus Te colocar Em um lugar De honra Se você Não está Devidamente Preparado Para você Ser honrado Você precisa Estar cumprindo Princípios Existem pessoas Que oram Oram E oram Porém não cumprem Nenhum princípio Bíblico Que os coloque Nos lugares Estratégicos O veneno Só tem efeito Se você beber Palavras Só se cumprem Na sua vida Se você Acreditar Seja palavra Profética Ou de maldição Se uma pessoa Te chama De miserável E você Acredita Inconscientemente Você começa A viver Uma vida Miserável Não importa A palavra Que lançaram Sobre você O que importa É se você Acredita Existem pessoas Que quando são Insultadas Acreditam E quando um profeta Libera uma palavra Sobre elas Dizendo que Deus As usará Para os propósitos Dele Elas duvidam E perguntam Será? E o pior de tudo Pedem um sinal De confirmação A conclusão É esta Palavras de maldição Nós tomamos posse Na hora E palavras proféticas Nós pedimos Confirmação do céu E com isso Mais um tijolo Entrou na construção Da nossa vida Como você Se tornou Em quem Você é hoje Todo mundo Sem exceções Possui uma matéria Prima dada Por Deus E essa matéria Prima pode ser Chamada de uma Habilidade natural E que Teologicamente Chamamos de dom Ou seja Todos nós Possuímos Um dom Seja cantar Saber falar em público Desenhar Dançar Entre outros Porém O dom Não vai valer muito Se você Não o desenvolver Deus É eterno Uma pergunta É claro que é É claro que sim Mas já parou Para pensar Que ele nunca Fez uma mesa Ou uma cadeira Deus só criou A árvore Ou seja A matéria Prima Ele fez Você Transforma Isso No que quiser Você Transforma Conforme O seu Propósito De vida Se você Não usa A matéria Prima Que Deus Colocou Em você Você Jamais Vai se Tornar Relevante Naquilo Que vai Fazer Toda vez Que você Tentar Fazer Alguma Coisa Seja No ministério Ou em negócios Sem usar O dom Que Deus Colocou Em você Não Vai dar Certo A unção A capacitação O conhecimento Vem depois Que você Começa A desenvolver O seu dom Davi A prova Viva Disso Davi 16 18 Ou seja Ele tinha Habilidades Naturais E ele Foi desenvolvendo Isso A ponto De um dia Ser convidado A entrar Em um palácio 1 Samuel 16 19 A ponto De se aproximar Do seu destino Profético Que seria Ser Rei de Israel Então Tome Consigo Que Deus Sempre vai Usar o dom Que ele Colocou Em você Para se Aproximar Do seu destino Profético Daquilo Que os céus Conspiraram A seu favor Daquilo Que ele Prometeu Para seu futuro Daquilo Que ele Disse Que faria Lá na frente Mas Se você Desprezar Aquilo Que Deus Colocou Em você Como Paulo Disse A Timóteo Não Desprezes O dom Que há Em ti Em 1 Timóteo 4 14 Você O perderá Se você Deixar Para lá O que Deus Colocou Em você Perderá Porque Perdemos Tudo Aquilo Que Desprezamos Toda Vez Que se Falar Em Desprezo Na Bíblia Vai Ter Uma Perda No Futuro Ou seja Não Despreze Aquilo Que Deus Te Deu Se Não Perderá E eu Tenho Certeza Que Você Não Quer Perder Isso Muitos De nós Reclamamos Daquilo Que Deus Coloca Em Nossas Mãos A Grande Culpa É Nossa Pois Nós Não Desenvolvemos A Matéria E Reclamamos Com Ele Depois Por que Não Conseguimos Desenvolver Como Davi Desenvolveu Por Causa De Pessoas Que Falaram Coisas Contra Você E Você Acreditou Isso Criou Crenças Limitantes Bloqueando A Sua Mente Você Se Relacionou Sua Vida Emocional E Espiritual Ou Te Impediram De Sonhar Ou Teve Experiências Voluntárias Ou Involuntárias Do Seu Passado E Aí Abrimos A Brecha Para O Inimigo Agir Quando O Inimigo Quer Frear A Vida O Chamado O Futuro De Alguém Ele Usa Essas Brechas Para Atuar Nas Circunstâncias Através De Palavras Experiências E Sugestões Para Que O Futuro Seja Bloqueado A Grande Questão Que Você Precisa Entender O Inimigo Não Consegue Bloquear O Seu Futuro O Que Ele Pode Fazer Somente É Causar O Seu Desânimo E Desistência Mas Apenas Você Pode Decidir Se Vai Desistir Ou Continuar O Que Você Vê Como Problema Na Vida Deus Está Vendo Como Um Treinamento Para O Dia De Enfrentar Golias Gigante Que Davi Enfrentou Agora Muito Importante Às Vezes O Trabalho Não É Difícil A Ferramenta Que Você Pode Estar Usando Pode Estar Errada Em 1 Samuel 17 38 A 40 Diz Saú Vestiu Davi Com Sua Própria Túnica Colocou Lhe Uma Armadura E Lhe Pôs Um Capacete De Bronze Na Deu Se Davi Tivesse Aceitado As Sugestões Dos Outros Ele Não Teria Derrubado E Teria Caído Na Frente Do Gigante Ou Seja Existem Pessoas Que Estão Próximas De Você Que Podem Podem Te Fazer Cair No Dia Do Gigante Aquelas Que Gostam De Opinar Sobre Sua Vida Pessoas Que Não Tem Nenhuma Autoridade Para Fazer E Falar Porém Adoram Fazer Sugestões Infelizmente Por Inocência Por Muitas Vezes Aceitamos As Sugestões E Entramos Em Uma Furada Existem Aqueles Que Não Consegue Dizer Não Para Ninguém E Trilham Por Caminhos Que Os Opinadores Sugeriram Davi Foi Diferente E Diz Não Ao Rei Para Que Pudesse Cumprir O Propósito Daquele Dia Se Você Não Sabe Dizer Não Saiba Que Terá Muitos Problemas No Futuro Porque Renúncias Implicam Diretamente A Você Saber Dizer Não Quando Você Lembra Da História Bíblica Onde José Foi Vendido Como Escravo Qual A Primeira Palavra Que Vem Na Sua Cabeça Traição Até Na Cabeça Dos Irmãos Dele Também Veio Essa Palavra Mas José Que Era Vítima Não Interpretou Dessa Forma Quando A Fome Atingiu Todo O Mundo Só José Como Governador Do Egito Tinha Alimento E Os Irmãos Vieram Comer Na Sua Mão É Ali Que Se Cumpre O Que A Palavra De Deus Diz No Salmo 23 Versículo 5 6 Preparas Uma Mesa Perante Mim Na Presença Dos Meus Inimigos E Ali Naquela Situação José Tem a Atitude Que Jesus Nos Ensinou Anos Depois De José Dizendo Se O Teu Inimigo Tiver Fome Dá-lhe De Comer Se Tiver Sede Dá-lhe De Beber Romanos 12 20 Na História De José Podemos Tirar Um Grande Ensinamento Como Que Uma Pessoa Pode Interpretar Um Acontecimento Em Sua Vida De Várias Formas Ou De Uma Forma Terrível Injusta Ou De Outra Forma Enxergando Que Existe Um Propósito De Deus Em Meio A Dor Você Precisa Entender Pelo Que Você Está Passando Pelo Que Passou E Qual O Propósito De Deus Para Tudo Isso Lá No Futuro Quando O Inimigo Enxerga O Dom De Deus Se Desenvolvendo Em Você É Óbvio Que Ele Vai Investir Mais Em Você Do Que Nos Outros Então Ele Vai Colocar Várias Feridas Emocionais E Não Espirituais Por Isso Existe Uma Geração Tão Ferida Que Não Consegue Nem Enxergar A Matéria Prima De Deus Por Isso Nada Avança Você Precisa Liberar A Sua Vida Emocional Liberar O Que Te Prende E Todo Seu Passado Pois Deus Vai Começar A Usar Você Em Cima Do Dom Que Ele Te Concedeu Mas É Preciso Primeiro Deixar O Passado No Passado Você Precisa Deixar O Que Ficou Para Trás Ou Seja Perdoar Quem Te Feriu Alimentar Quem Te Vendeu Mudar As Estratégias E Começar A Fazer O Que Cristo Escreveu Na Bíblia Para Fazermos Você Pode Ser Muitas Coisas No Futuro Mas Isso Depende Do Desenvolver Daquilo Que Deus Já Colocou Em Você A Estratégia Do Inimigo De Entrar Na Sua Vida Emocional É Te Encher De Insônia Depressão Medo Sentimento De Inferioridade A Ponto De Você Não Conseguir Desenvolver A Habilidade Que Deus Te Concedeu Relembre Tudo Aquilo Que Deus Colocou Na Sua Vida Não Importa O Seu Passado Saiba Que A Vantagem Do Espírito Santo É Quando Você Entra Diante Da Presença Ele Perdoa Quem Está Ferido Levanta Quem Está Caído Entra No Lugar Que Está Vazio E Faz Transbordar O Nosso Consolador É Espírito Santo Aquele Que Deleta O Nosso Passado Que Escreve O Nosso Futuro Aquele Que Nos Auxilia Nas Decisões Que Não Vai Permitir Que Você Tenha Experiências Que Vão Traumatizar E Ainda Não Permitirá Você Andar Com Pessoas Que Vão Roubar O Seu Tempo O Seu Passado Não Vai Determinar Quem Você Vai Ser No Futuro A Partir De Hoje Vamos Fazer Um Pacto Colocar Tijolos Nessa Construção Em cima Das Habilidades Que Deus Colocou Em Nós Quando Estamos Na Pior Pedimos Por Misericórdia E Adoramos A Deus Mas Quando Estamos Em Terra Firme Ainda Discutimos Com Ele Teimando E Deixando Para Amanhã O Nosso Melhor É Preciso Que Mudemos De Mentalidade Urgentemente Ninguém Vai Roubar O Dom Que Deus Te Deu Você Não Vai Ficar Um Dia Sequer Sem Estar Aliado A Vontade Dele Para Sua Vida Ore Comigo Assim Senhor Amado Nos Colocamos Em Sua Santa Presença Neste Momento Eu Meus Irmãos Irmãs Em Cristo Jesus Pai Querido Obrigado Por Mais Um Dia Agradecemos Senhor Porque És Deus Em Nossas Vidas Senhor Muitos De Seus Filhos E Filhas Estão Aqui Comigo Agora Em Oração Pedindo Seu Socorro E Presença Muitos Deles Pai Ainda Não Conseguem Caminhar Dentro Da Sua Vontade Muitos Não Desenvolvem As Habilidades Que O Senhor Concedeu A Cada Um Deles Estão Vagando Por Anos Sem Resultado Sem Propósito Sem Vida Que Esta Oração E Mensagem Desperte Os Agora Para Iniciar Uma Caminhada Ousada Contigo Pai Uma Caminhada De Vitórias De Prosperidade E Abundância Em Todas Em Uma Caminhada Rumo Ao Lugar Desejado Por Ti Confiamos No Seu Agir Senhor E Esperamos Pacientemente O Seu Agir Nossas Vidas Nunca Mais Serão As Mesmas Nós Confiamos E Assim Oramos Em Nome Do Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Sente-se E Descanse Na Presença De Deus Em Isaías 40 31 Diz Mas Aqueles Que Esperam No Senhor Renovam As Suas Forças Voam Bem Alto Como Águias Correm E Não Ficam Exaustos Andam E Não Se Cansam Esta Passagem Nos Ensina Que Aqueles Que Esperam Em Deus Tem Suas Forças Renovadas Esperar No Senhor É Passar Tempo Com Ele Na Sua Palavra E Na Sua Presença Enquanto Esperamos Em Deus Não Nos Preocupamos Com Nada Enquanto Esperamos Em Deus Não Ficamos Frustrados Com Nada Enquanto Esperamos Em Deus Não Ficamos Perturbados Com Nada Nós Apenas Descansamos As Vezes Quando Começamos A Ficar Nervosos Inquietos Ansiosos Ou Preocupados Precisamos Apenas Dizer A Nós Mesmos Sente-se Isso Não Se Refere Somente Ao Seu Corpo Físico Refere-se Também A Sua Alma Sua Mente Vontade E E E Noções É Importante Deixar Todo Seu Ser Descansar Nos Tempos Da Velha Aliança Quando O Sumo Sacerdote Entrava Nos Santos Dos Santos Para Fazer Sacrifícios De Sangue Pelos Pecados Do Povo Ele Não Se Sentava Parece Muito Improvável Que Houve Uma Cadeira No Local Porque A Bíblia Não Menciona Isso Embora Ofereça Descrições Detalhadas Do Lugar De Adoração Dos Israelitas As Exigências Ao Sumo Sacerdote Eram Tão Rigorosas Que Ele Fazia O Que Tinha De Fazer E Se Retirava Ele Não Podia Descansar Na Presença De Deus O Sumo Sacerdote Usava Sinos Em Suas Vestes E Tinha Uma Corda Amarrada A Sua Cintura Enquanto Ele Se Movimentava Pelos Santos Dos Santos O Povo Do Lado De Fora Podia Ouvir Os Sinos Se Estes Parassem De Tocar As Pessoas Sabiam Que Ele Havia Feito Algo Errado E Que Morrera Então Eles O Puxavam Para Fora Fazendo O Uso Da Corda Existe Uma Lição Muito Poderosa Aqui Aprendemos Que As Pessoas Não Podiam Descansar Na Presença De Deus Quando Estavam De Baixo Da Velha Aliança A Velha Aliança Tinha Muitas Leis E Baseava Se Em Obras Mas Graças A Deus A Nova Aliança Baseia Se Na Obra Que Jesus Realizou E Não Em Nossos Próprios Méritos Ou Feitos Jesus Nosso Sumo Sacerdote Que Entrou No Santo Dos Santos Através Do Seu Próprio Sangue Colocou O Sangue No Trono De Misericórdia Estabelecido E Sentou Se Agora A Expiação Pelos Pecados Do Mundo Está Consumada Se Você Está Passando Dificuldades Na Vida Sente-se E Descanse Na Presença De Deus A Promessa Da Paz De Deus Não É Feita Aqueles Que Trabalham E Se Esforçam Na Sua Própria Força Mas Aqueles Que Se Sentam E Descansam Em Cristo Jesus Espere Nele E a Sua Força Será Renovada Ore Comigo Assim Senhor Amado Nos Colocamos Na Sua Santa Presença Neste Momento Eu Eu Meus Irmãos Irmãs Em Cristo Jesus Pai Querido Tomamos Posse Desta Palavra De Hoje Renovamos Nossas Forças Pois Esperamos Em Ti Descansamos Em Ti Obrigado Pai Por enviar O Seu Filho Muito Amado Para Morrer Por Nós Na Cruz Do Calvário E Ter Levado Todas As Nossas Dores E Pecados Obrigado O Véu Foi Rasgado E Agora Senhor Nos Colocamos Na Sua Santa Presença E Podemos Dizer Aba Pai Descansamos Na Sua Presença Sabemos Que A Sua Promessa De Paz Não É Feita Aqueles Que Trabalham E Se Esforçam Na Sua Própria Força Mas Sim Aqueles Que Se Sentam E Descansam Em Seu Filho Jesus Cristo Assim Nós Oramos Em Nome Do Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Não Deixe Para Amanhã O Que Pode Fazer Hoje No Livro De Eclesiastes 9 10 Diz O Que As Suas Mãos Tiverem Que Fazer Que O Façam Com Toda Sua Força Pois Na Sepultura Para Onde Você Vai Não Há Atividade Nem Planejamento Não Há Conhecimento Nem Sabedoria Não Existe Possibilidade De Crescermos Intelectualmente E Nem Nos Transformarmos Em Pessoas Melhores Se Não Pararmos Para Pensar Para Refletir Para Medir Algumas Coisas Que Fazemos Muitas Vezes Levamos A Vida Como Diz Zeca Pagodinha Deixe A Vida Me Levar Mas Depois Lá Na Frente Ficamos Nos Perguntando O Por Que Determinadas Coisas Acontecem É Essencial Pararmos Para Refletir Em Como Economizamos Algumas Coisas Que Deus Nos Dá Como Por Existem Pessoas Que Pegam O Que Deus Lhe Confiou E Simplesmente Deixam Para O Outro Dia Existem Pessoas Que Possuem A Arma Possuem O Poder De Fazer Acontecer Agora Mas Por Mais Insano Que Seja Deixam Para Depois Mais Um Exemplo Para Que Fique Muito Claro Isso Imagine Que Um Jogador De Futebol Faça Dois Gols Em Um Campeonato Important E Na Chance Do Terceiro Já Preparado Com A Bola No Pé E De Frente Para O Gol Ele Desiste E Diz Essa Eu Vou Deixar Para O Próximo Jogo É Isso Que Fazemos Todos Os Dias Reflita Se Temos A Arma O Poder O Poder Do Conhecimento E Entregamos Tudo Que Temos Para As Pessoas No Dia De Hoje É Possível Que Amanhã Deus Possa Regenerar Recuperar E Colocar Tudo De Novo Em Nós Quanto Mais Damos Mais Recebemos Quem Te Garante Que Você Estará Vivo Amanhã Se Você Não Entregar Tudo Que Tem Hoje Quem Te Garante Que Vai Poder Entregar Amanhã Se Por Exemplo Eu Não Entregar O Que Eu Tenho Dentro De Mim Agora Para As Pessoas Quem Me Garante Que Elas Me O O Virão Amanhã Os Nossos Problemas Nos Cegam De Tal Forma Que Perdemos O Equilíbrio Emocional Não Conseguimos Acreditar No Óbvio E Não Vemos Um Palmo A Frente Dos Nossos Olhos Ficamos 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 Tão Desesperados Que Acreditamos Em Qualquer Coisa Existem Pessoas Que Estão Há 20 Anos Na Igreja E Quando Enfrentam Um Problema Ficam Desesperados E Passam A Acreditar Até No Que Uma Cartomante Falou As Emoções Governam O Teu Mundo Espiritual Porque Debaixo De Uma Influência Emocional Que Te Desordena E O Deixa Fora De Ordem Você Procura Qualquer Coisa Para Sair Daquela Aflição É Impossível Ganhar Qualquer Coisa Sem Treinar Não Existe Ser Humano Ruim Existe Ser Humano Que Ainda Não Treinou Você Precisa Treinar A Pior Coisa Que Você Pode Fazer Com Ser Humano É Tirá-lo De E Vai Pedir A Sua A Pior Coisa Que Você Pode Fazer É Simplesmente Dar O Dinheiro Que Essa Pessoa Está Precisando Você Vai Resolver Um Problema Que Vai Voltar Novamente E Aí O Que Acontece Ela Vai Pedir Para Você Novamente Ou Para Outra Pessoa E Acabou Que Você Não Mostrou Como Se Resolve O Problema Todo Problema Que Você Não Souber Ensinar Para A Pessoa Como Resolver Simplesmente Não Se Meta Agora Se Você Pode Ensiná-lo Como Resolver Ensine Porém Não Resolva Diretamente Pois As Pessoas Precisam Aprender A Sair Dos Seus Problemas Faça Isso Com Seus Filhos Será Muito E Ficaz Para O Futuro Deles Existem Pessoas Que Sabem Como Fazer Mas Ficam Com Preguiça Ou Acham Que Não É A Melhor Oportunidade Outras Estão Diante Da Pessoa Certa E Fazem A Coisa Errada Ainda Existem Aqueles Que Escutam Claramente Mas Se Deus Não Desenhar Essas Pessoas Não Sabem O Que Fazer Vão Na Igreja Todos Os Dias Escutam A Palavra E Sabem O Que Tem Que Fazer Porém Chegam Lá Fora E Fazem Tudo Errado Quem Te Abre As Portas E Te Dá As Oportunidades É Deus Mas As Atitudes Perante Tudo Isso É Da Sua Responsabilidade Você Precisa Decidir O Que Fazer Com As Armas Que Deus Dá Na Sua Mão Como Pode Uma Coisa Ser O Seu Sonho E Você Nunca Ter Feito Qualquer Esforço Para Tentar Realizá-lo O nome Disso É Preguiça E Comodismo As Desculpas Estar Ocupado Não Colam Com Deus Pois Ele Te Conhece Profundamente Deus Ama Ver A Disposição Do Seu Coração Para Realizar O Que Ele Está Pedindo Para Você Fazer Não Adianta Fazer Tudo Certo E Deixar Algo Da Fundação Mais Ou Menos Coloque Na Sua Cabeça Se É Para Fazer Eu Vou Fazer Hoje E Com Excelência Tudo Que Você Atira Em Nome De Deus Ele Repõe Recarrega Para Você Continuar O Que Ele Mandou Fazer É Tudo Ou Nada Se Você Só Tentar Apenas Uma Vez Saiba Que O Milagre Não Vai Acontecer A Vitória Não Vai Chegar É Preciso Ter Persistência Um Grande Exemplo Disso Está Em Segunda Reis Capítulo 13 Versículos De 14 A 20 Diz Assim Eliseu Estava Doente Da Enfermidade De Que Morreu E Jehoás Rei De Israel Desceu A Ele Chorou Sobre Seu Rosto E Disse Meu Pai Meu Pai O Carro De Israel Os Seus Cavaleiros E Eliseu Lhe Disse Toma Um Arco E Flechas E Tomou Um Arco E Flechas Então Disse Ao Rei De Israel Põe A tua Mão Sobre O Arco E Pôs Sobre Ele A Sua Mão E Eliseu Pôs As Suas Mãos Sobre As Do Rei E Disse Abre A Janela Para O Oriente E Abriu A Então Disse Eliseu Atira E Atirou E Disse A flecha Do Livramento Do Senhor É A Flecha Do Livramento Contra Os Sírios Porque Ferirás Os Sírios Em Afeque Até Os Consumir Disse Mais Toma As Flechas E Tomou As Então Disse Ao Rei De Israel Fere A Terra E Feriu A Três Vezes E Cessou Então O Homem De Deus Se Indignou Muito Contra Ele Disse Cinco Ou Seis Vezes Deverias Ter Ferido Então Feririas Os Sírios Até Os Consumir Porém Agora Só Três Vezes Ferirás Os Sírios Depois Morreu Eliseu E Os Sepultaram Ora As Tropas Dos Moabitas Invadiram A Terra A Entrada Do Ano O Rei Tinha Inúmeras Flechas E Só Tirou Três Vezes Deus Já Colocou As Flechas Para Você Você Só Tem O Trabalho De Atirar E Mesmo Assim Não Atira Você Precisa Atirar Até Acabarem As Flechas Precisa Persistir E Confiar No Deus Que Te Recompõe Ele Começou A Obra Na Sua Vida E Tem O Poder De Terminar Quem Vence Na Vida É Quem Atropela O Seu Próprio Vitimismo E Parte Para Atirar Até A Última Flecha Se Você É Inconstante Na Fé Saiba Que A Culpa Não É De Deus E Nem Do Diabo É Sua Mesmo Por Não Estar Dando Tudo De Si Se Doe Inteiramente Esteja Sempre Disposto Para Aquilo Que Deus Pede Pois Ele Nos Capacita E Faz Coisas Impossíveis Aos Olhos Humanos Não Deixe Nada Para Amanhã Use Os Dons E Talentos Que Deus Lhe Concedeu E Faça Sua Parte Tenha Certeza De Que Deus Cumprirá A Parte Dele Para Que Você Viva Os Melhores Sonhos Que Nunca Ousou Sonhar Ore Comigo Assim Senhor Amado Nos Colocamos Em Sua Santa Presença Eu Meus Irmãos Irmãs Em Cristo Jesus Pai Querido Vamos Fazer Hoje Chega De Procrastinar Chega De Deixar Para Amanhã O Que Podemos Fazer Aqui E Agora Pedimos Pai Que Através Da Intercessão Do Seu Santo Espírito Aprendamos A Tirar As Flechas Sem Cessar Até Que Elas Acabem Estamos Dispostos A Usar Nossos Dons E Talentos Para Glorificar O Seu Santo Nome E A Fazer Aquilo Que O Senhor Nos Pedir Chega Chega Vitimismo Pai Chega De Inconstância Queremos Mudanças Aqui Hoje Agora Ajude Nos Nesta Nova Empreitada Seguimos Firmes Fortes E Fazendo O Que Nascemos Para Fazer Assim Nós Oramos Em Nome Do Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Seja Forte E Corajoso No Livro De Josué Capítulo 1 Versículo 9 Diz Seja Forte E Corajoso Não Se Apavore Nem Se Desanime Pois O Senhor O Seu Deus Estará Com Você Por Onde Você Andar Essa Palavra Tocará Profundamente O Seu Coração Deus Nem Sempre Tira Da Nossa Vida Os Problemas Que Enfrentamos Mas Isso Não Significa Que Ele Nos Abandonou Ele Sempre Está Ao Nosso Lado Como Um Pai Que Quer O Melhor Para O Seu Filho E Está Disposto A Nos Dar Toda Força Necessária Para Superarmos As Nossas Lutas Os Nossos Medos E As Dificuldades Você Se Lembra Daquela Passagem Em Que Jesus Estava No Getsêmani Pouco Tempo Antes De Ser Preso E Crucificado Pois É Jesus Estava Com Medo E Por Isso Pediu Ao Pai Que Se Fosse Possível Afastasse Dele Aquele Cálice Segundo Mateus 26 42 O Senhor Porém Não Atendeu Aquele Pedido Do Seu Filho Amado Porque A salvação Da humanidade Dependia Daquele Sacrifício Na cruz Porém Deus não virou As costas Para Jesus Ele enviou O Espírito Santo Para encorajá-lo E fortalecê-lo E Cristo E Cristo Conseguiu Cumprir A sua Missão As Vezes Deus Permite Que passemos Por algumas Situações Para que a Nossa fé Seja Fortalecida E o nome Dele Seja Glorificado Através De Nós A Bíblia Conta Que Três Jovens Sadraque Mesaque E Abidnego Foram lançados Na fornalha Sete Vezes Mais ardente Daniel 3 Mas Deus Estava Com Eles Daniel Foi colocado Na cova Para ser Devorada Por leões Daniel 6 Mas Deus Estava Lá Davi Foi até O vale De Elá Onde o gigante Golias Enfrentava E humilhava O exército De Israel Mas Deus Estava Com Davi E ele Derrotou Aquele inimigo Terrível Por isso Meu irmão E minha irmã Não tema Se algum obstáculo Em sua vida Parecer Impossível De ser vencido Nem fique Aflito Se está Sendo difícil Dar a volta Por cima Nesta situação Que você Se encontra Você tem Ao seu lado O criador De todas As coisas E ele Jamais Abandona Aqueles Que nele Confiam Sabemos Que a nossa Carne é fraca E que sentimos Medo diante Dos gigantes Que surgem Para tentar Nos destruir Mas a palavra De Deus Para você Hoje Garante Que você Pode ficar Em paz Porque assim Como aqueles Homens da Bíblia Você também Vencerá Cada um Dos desafios Que se colocarem No seu caminho Você Você derrotará Os seus desafios Os seus problemas Porque Deus gosta De abençoar Os seus filhos Ele nos ama E tem muitas bênçãos Para nos dar E essas bênçãos Não são apenas Materiais Pois as melhores Bênçãos São espirituais A nossa paz A esperança A restauração Daquilo que perdemos O nosso lar A nossa família O nosso emprego A alegria A alegria no coração De ter a presença Do Espírito Santo E a maior bênção De todas Que é a vida eterna Ao lado do Senhor Mas para isso Você precisa viver Em obediência A palavra de Deus Pois ele não recompensa Quem o desobedece E continua Na prática Do pecado As maiores bênçãos Estão reservadas Para quem obedece A Deus E vive Em santidade Vamos ver O que a Bíblia Diz em Efésios Capítulo 1 Versículos 3 E 4 Bendito seja O Deus E Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoa Com todas As bênçãos Espirituais Nas regiões Celestiais Em Cristo Porque Deus Nos escolheu Nele Antes da criação Do mundo Para sermos Santos E irrepreensíveis Em sua presença E meu irmão Minha irmã Você sabe Qual é a melhor Notícia É que Mesmo levando Uma vida De pecados Basta Um arrependimento Sincero E uma mudança De atitude Para que o Senhor Volte A nos abençoar Então Olhe um pouco Para dentro De você Agora E reflita O que tem Te afastado Das bênçãos De Deus Quais pecados Que tem Levado Você Para longe Dos caminhos Do Senhor Se você Conseguir Identificar Os seus erros E ter Humildade Para pedir Perdão Ao Pai Ele vai Estender Os braços Em sua direção Em segunda crônica 714 Diz Se o meu Povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar Buscar a minha face E se afastar Dos seus maus caminhos Dos céus Eu ouvirei Perdoarei O seu pecado E curarei A sua terra Glória a Deus Por essa palavra Que promessa Maravilhosa Deus está dizendo Agora para você Meu filho Se você Voltar O seu coração Para mim E abandonar Os seus pecados Eu vou te perdoar E restaurar A sua vida Então Meu irmão E minha irmã Tenha coragem Para dizer Não A tantas coisas Que só Te prejudicam Você não imagina O quanto Deus Quer te abençoar E te dar Muito mais Do que esse mundo Tem para te oferecer Eu sou Prova viva Do quanto Vale a pena Esperar no Senhor E andar Nos seus caminhos A vontade Dele É boa Perfeita E agradável A Bíblia conta Que o rei Saúl Vivia fazendo Sacrifícios Para agradar a Deus E receber As bênçãos dele Porém Ele levava Uma vida De desobediência E rebeldia Então o Senhor Enviou o profeta Samuel Para lhe dar O seguinte recado Em 1 Samuel 15 22 Acaso Tem o Senhor Tanto prazer Em holocaustos E em sacrifícios Quanto Em que se obedeça A sua palavra A obediência É melhor Do que sacrifício E a submissão É melhor Do que a gordura De carneiros Assim como For fazer For fazer uma troca E que suas atitudes Os piores momentos De sua vida Que você pode contar Com a graça E a fidelidade Do Senhor Deus não livrou Da fornalha Sadraque Mesaque Abidnego Mas ele os livrou Na fornalha Ou seja Fazer desistir Deus fará Que o Senhor E do veneno Do veneno mortal Ele o cobrirá Com suas penas E sob as suas asas Você encontrará Refúgio A fidelidade dele Será o seu escudo Protetor Você não temerá O pavor da noite Nem a flecha Que voa de dia Nem a peste Que se move Sorrateira Nas trevas Nem a praga Que devasta O meio dia Mil poderão Cair ao seu lado Dez mil A sua direita Mas nada O atingirá Receba Meus queridos Irmãos Irmãs Esta mensagem De Deus Como um Refrigério Para a sua vida Desejo que o Espírito Santo Te encha de coragem Bom ânimo E dá certeza Que Deus te dará Vitória De que você Tanto precisa Lembre-se sempre Deus é contigo Por onde quer Que você ande Ore comigo assim Senhor querido Entramos na sua Santa presença Neste momento Eu Meus irmãos Irmãs Em Cristo Jesus Pai amado Estamos aqui Senhor Buscando a tua face E o teu colo Confiamos Inteiramente No seu agir Na sua graça E na sua misericórdia Sabemos que Estás conosco No meio De nossas aflições E sofrimento Assim como Estava com Daniel Na cova dos leões Com Sadraque Mesaque Abidinego Na fornalha ardente Com Davi Perante Golias Perdoe-nos A nossa falta De fé Renovamos A nossa esperança E nossas forças No dia de hoje Sabendo que O Senhor Está presente Em cada passo Que damos O Senhor É o nosso Deus Pai E amigo E acreditamos Que está conosco Em todos os momentos Esperamos o seu agir Em nossas vidas E acreditamos Que o melhor Ainda está por vir Pois a sua vontade É perfeita Te amamos Pai E entregamos Nossas vidas No seu altar Assim nós oramos Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Entenda como você pode Sair vitorioso Nessa crise mundial A crise Pode ser Uma oportunidade No livro de Gênesis Capítulo 8 Versículo 4 Diz assim E a arca Repousou No sétimo mês No dia 17 do mês Sobre os montes De Ararat A mensagem de hoje É sobre algo Que está temorizando O mundo O coronavírus Essa quarentena Que já virou Sessentena E não sabemos Quando vai acabar E toda essa crise O que está Por trás disso O que podemos Aprender Com tudo O que vem acontecendo Muitas pessoas Ainda permanecem Assustadas Com tudo O que está ocorrendo Com o mundo parando A palavra de Deus Meu irmão Sempre tem Uma resposta Para tudo Vamos voltar Para a história Noé Noé fazia parte De uma geração Completamente corrupta Uma geração Completamente Violenta E Deus Passou os olhos Sobre a terra E somente Noé Foi encontrado Como justo A primeira coisa Que você Precisa entender É que nós Estamos vivendo Em um tempo Que precisamos Nos arrepender Nos arrepender Como sociedade Nos aproximarmos De Deus E se humilhar Debaixo Da mão poderosa Dele Pois nessa crise Está acontecendo Como na época De Noé Os justos E injustos Estão sendo Separados De uma forma Muito evidente E natural Entenda isso Noé Foi achado Justo E recebeu Um projeto Ele recebeu Uma informação De que o mundo Acabaria Em dilúvio Junto com essa informação Veio a instrução Como fazer a arca As medidas Qual madeira Usar Entre outros Um aprendizado Aqui Meu irmão Minha O que adianta Você ter Uma informação Excelente Se você Não tem instrução De como usar Tal coisa Então O que foi bom Para Noé Foi o fato De ele receber Essa informação Junto com a instrução E a pergunta Que fica é Quem entrou Na arca de Noé O próprio Noé Sua família E os animais Existia uma lista De passageiros Pois a arca Não foi construída Para ser um cruzeiro De passeio E sim Para ser um bote De salvamento Não pense Que essa crise Que foi criada Pelo próprio Homem Foi à toa Essa crise Veio para separar Justos De injustos E com uma Oportunidade Ímpar Para te colocar Ou não Na lista De passageiros Que entra Nesse bote Salva-vidas Você que escolhe Se salvar Meu irmão Minha A primeira coisa É que em uma crise Justos E injustos São separados A segunda coisa É que existe Uma lista De passageiros Quando Noé Sua família Entram na arca Eles ficam Por quarenta dias E quarenta noites Ali Uma reclusão Forçada Ou seja Noé perdeu A liberdade De fazer O que ele fazia Antes Devido a esse Tempo De enclausuramento Você que está Dentro da sua casa Se sentindo Preso Forçadamente Por conta De todo Toque de recolhimento Por conta Da quarentena Lembre-se Que esses Quarenta dias E quarenta noites Que Noé Ficou enclausurado Ele fez Duas coisas Importantes Ele se organizou Em família E ele se reinventou Porque o mundo Que ele tinha Deixado para trás Não seria O mesmo Após o dilúvio Entenda Meu irmão Minha irmã O mundo Nunca mais Será o mesmo Depois dessa crise Esqueça o mundo De como era antes Pois muitas coisas Irão mudar Noé se organizou E se reinventou Pois o que ele fazia Antes Não dava mais Para fazer Na próxima fase Não dava Para fazer No novo mundo Que estava chegando Veio a destruição Sobre a terra E só se salvou Quem estava Na lista De passageiros Desse bote De salvamento Que era A arca de Noé Você pode estar Se perguntando E qual é o bote De salvamento Hoje? Eu lhe respondo Na Sagrada Escritura Existem várias promessas Para um lugar seguro O único lugar seguro Naturalmente falando Da Bíblia É a sua casa Existem diversos versículos Entre eles No Salmo 91 10 Que diz assim Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará A tua casa Se você estiver Em casa Você está No lugar mais seguro Da terra Pois existe Promessa Para a sua casa Tem promessa De proteção Na Bíblia A arca de Noé De antes É a tua casa Hoje É aonde Entra quem está Na lista de passageiro Porque é um lugar seguro Quando os 40 dias De reclusão Se acabaram A Bíblia diz Que a arca Repousou No alto Da montanha De Araratis Grave isso Meu irmão Minha irmã Quando a crise Começou Noé estava Na parte baixa Quando a crise Terminou Ele estava No topo Da montanha Então Meu irmão Minha irmã Essa crise Não veio Para te destruir Essa crise Veio para te levar Para o nível Mais alto Essa crise Veio para te fazer Se arrepender Entrar na classificação Do justo E veio para você Se organizar E se reinventar É uma grande oportunidade Mas Irmãos Irmãs Que fique muito claro Que essa crise Foi o próprio Homem que criou Deus não tem Nada a ver Com isso Essa crise É para que haja Um recomeço Você está Com a oportunidade De recomeçar Um recomeço Em suas emoções Se libertando De todos os sentimentos Ruins Que estão No seu coração O passo Número um É recomeçar Mas como eu recomeço Vinícius Primeiramente Libertando-se Do passado E isso acontece Através do arrependimento O arrependimento Não é fácil Ele traz vergonha Traz constrangimento Mas ele te liberta Para que você Possa viver O presente E no presente Você vai precisar Orar Por sabedoria No livro de Tiago Capítulo 1 Verso 5 Vai dizer assim E se algum de vós Tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos Dá Liberalmente E o não lance Em rosto E ser Leá Dada Se arrependa Dos seus erros Se arrependa Dos seus pecados Concede aquilo Que ficou Para trás Quando isso For consertado Vá para o presente No presente Peça sabedoria Porque com a sabedoria Você tem dois poderes O poder de tomar Decisões corretas E o poder de resolver Problemas difíceis Quando essa crise acabar Existirá exatamente Essas duas coisas A se fazer Tomar decisões E resolver problemas Com sabedoria Você vai terminar Como Noé Terminou a crise No topo da montanha No nível acima Do que estava Assim como Deus Foi com Noé Colocou ele E a família dele Na lista de passageiros Repare que a Bíblia Não diz que a esposa E nem os filhos De Noé Eram justos A Bíblia diz Que Noé era justo E andava com Deus E toda a família Dele entrou na arca Porque a Bíblia Diz Que se você crer Você e sua casa Serão salvos No meio Da crise Você tem uma Grande oportunidade De recomeço Você pode descobrir Uma forma De se reinventar De crescer No meio De tantos problemas Toda crise Separa justos De injustos E comprova Verdadeiramente Quem é fiel Não discuta E nem confunda Uma crise Com a volta De Jesus A Bíblia diz Que ninguém Sabe o dia E a hora Chega a ser Uma infantilidade Bíblica Discutir Sobre a volta De Jesus Pois nunca Iremos saber Será só Uma discussão Ao invés De se preocupar Se ele está Voltando Ou não Se preocupe Se você está Bem E aproveite Para conhecê-lo Mais intimamente Jesus Pode voltar A qualquer momento E se ele Voltasse hoje Você estaria pronto? Ore comigo assim Senhor amado Nos colocamos Em sua santa E doce presença Neste dia Eu, meus irmãos E irmãs Em Cristo Jesus Pai querido Estamos vivendo Uma grande crise mundial Muitos dos seus Filhos e filhas Encontram-se Atemorizados Assustados E não sabem O que fazer Que esta mensagem E oração Desperte Esses corações Para que Recomecem Reinventa-se Que eles Encarem essa crise Não como um fim Mas como uma Oportunidade De mudança De vida Uma oportunidade De aproximação De ti Uma oportunidade De intimidade Contigo Pai Em espírito E verdade Espírito Santo Toque nos corações Que se abrem agora E revele a verdade Console os corações Aconselhe as pessoas Para que elas Comecem a dar Os primeiros passos De um recomeço De vida Rumo Aos sonhos De Deus Assim nós oramos Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Juntos somos fortes Compartilhe esta mensagem Para que mais pessoas Sejam edificadas Inscreva-se no canal E acione o sininho Para ser notificado De novos vídeos Te amo Em Cristo Jesus Inscreva-se no canal